Louvado seja o Senhor, meus senhores poderosos profetas do Senhor Bem povo abençoado, nesta manhã é uma grande bênção para mim vir até vocês Eu sei que na quarta-feira nós não conseguimos nos encontrar Seguindo a super explosão extravagância, a adoração extravagância que aconteceu em Yaya E muitas pessoas estavam voltando para casa, viajando e todo dia As pessoas deveriam reclinar e se preparar para o trabalho da segunda-feira Mas nesta manhã é uma grande oportunidade e privilégio vir até vocês Sr. Kennedy, meu filho, tenha certeza de que você sempre registre, sempre grave essas mensagens Porque as nossas cultos globais estão sendo interrompidos pelo Senhor, trazendo grandes curas Então este é o único momento quando eu posso trazer a mensagem para o mundo inteiro globalmente Então tenha certeza de que essas mensagens estejam bem registradas E que o áudio seja perfeito, se tiver algum problema, só me avisar Eu interrompo, eu ligo, eu tenho outros fones aqui, outras internets Então tenha certeza de que é bem gravado, de tal forma que pode beneficiar as nações Isto provavelmente se torna uma das únicas oportunidades que eu tenho para trazer a mensagem Porque como vocês podem ver no nosso culto global, o Senhor está lindamente revelando os seus servos Interrompendo os cultos para mostrar os aleijados andando, muitos aleijados andando É a maravilhosa glória que o Senhor está fazendo Então o único momento quando eu posso trazer a mensagem agora Você vê que da última vez eu tentei espremer a mensagem entre os breaking news Foi uma coisa muito grande, eu tentei espremer e introduzir uma mensagem lá naquela noite Então vocês veem quanto que os dois mega profetas estão carregados com uma tremenda mensagem Para polir e purificar a igreja em santidade e justiça E preparar a igreja para a gloriosa vinda do Messias Então isso é muito poderoso, absolutamente muito poderoso Que os mega profetas do Senhor estão carregados com a unção do Senhor Para trazer cura em Nairobi, em toda a nação e em todas as nações E ao mesmo tempo poderosamente carregados com a mensagem Para ancorar as mensagens, as visões do Senhor, as visões da vinda do Messias O Senhor carregou somente eles Ninguém mais no mundo inteiro, alguém pode dizer O Senhor me mostrou, o Senhor me disse que o Messias está vindo De forma nenhuma É por isso que todas as vezes que eu venho a vocês com estes oráculos do Senhor Tenha certeza de que há um controle de qualidade Todos os sistemas que trabalham na rádio Renzo, Ian, Matthew Todos estejam prontos para monitorar o rádio e o sinal Se houver problema, nós desligamos e continuamos Novamente eu ligo em outra linha Porque esta é uma oportunidade de ouro para eu vir até vocês e até as nações da Terra Com a mensagem da vinda do Messias E tendo dito isso, eu quero dizer que o Senhor Yahweh falou comigo A respeito da gloriosa vinda do Messias E o Senhor também falou a respeito da última visitação que está acontecendo atualmente E neste aspecto, nesta sessão, nesta conversa O Senhor falou comigo a respeito do grande, mega, super gloriosa, anual, histórico Serviço de Cura para quebrar o recorde que vai acontecer E por vós, Ele disse, dezembro, meio de dezembro E nesta conversa, o Senhor me levou a algumas das reuniões que estão acontecendo neste país Reuniões políticas E algumas vezes as igrejas também estão reunidas em algumas áreas fora da igreja E Ele disse, se eles podem ter estas reuniões aqui Então os meus servos também podem fazer o mega serviço de cura Eles todos vêm com as suas máscaras Colocam os seus aleijados lá com máscaras E então os meus servos farão o mega serviço de cura Levantando aleijados, dissolvendo tumores, deletando leucemia Destruir o câncer Destruir a diabetes e todas as condições que estão afligindo Então o povo, então o Senhor está me mostrando Estas outras reuniões que estão acontecendo E Ele disse, se este é o caso Então os seus servos também podem fazer um serviço de cura E trazer a unção de cura do Senhor O poder de cura do Senhor Para ajudar o seu povo Então uma grande conversa que aconteceu nesta noite Então eu pulei E então enviei a circular Então nós também estamos vendo a possibilidade de fazer Um super mega Super mega grande histórico Super glorioso Menengai 4 Para quebrar o recorde De quebrar o recorde Se isto puder ser feito Vai quebrar o recorde Vai ser um abrir de olhos para toda a terra Então todos os bispos e clérigo ministérios Deste ministério Para fazer com que os dois profetas vão E falar com todos os governos Os governantes e protocolos Para ver sobre a possibilidade Para que esta reunião possa acontecer E o arcebispo Sênio está no centro Estou aqui sentado Pela conferência dos bispos Me darem uma resposta Para ver se as autorizações são possíveis E que tipo de autorização é possível neste tempo Se há a possibilidade de fazer Menengai 4 Isto seria um abrir de olhos Muito grande Mas nós estamos aqui para servi-los Nós estamos aqui Esperando para servir vocês Fazer um grande serviço para vocês Diz o Senhor Todo-Poderoso Então povo abençoado Nós não temos conseguindo avançar Com a mensagem do Senhor Por causa dos muitos aleijados Que estão andando É um tempo muito poderoso Na igreja Então há um atraso muito grande Então hoje eu vim aqui Para limpar um pouco do atraso Antes de avançarmos Com a mensagem do arrebatamento da igreja E eu tentei espremer Uma mensagem lá Quando aconteceu aquela cura em Molo E também na outra noite Uma tremenda mensagem A purificando e aperfeiçoando a igreja Redirecionando a igreja Focando e centralizando a igreja Na necessidade de ser santa e justa Então esta é a conversa Na qual nós estamos envolvidos agora E nesta noite, nesta manhã Eu começo dizendo esta noite Este é um tempo espiritual É noite quando o Messias está prestes a vir Mas nesta manhã Eu quero trazer Um pouco Um pequeno pepita de ouro Para vocês Da mensagem para vocês Enquanto vocês começam a entrar Nos seus escritórios E a caminho dos seus trabalhos E os que estão em casa Vocês podem receber isso Totalmente no seu conforto No conforto das suas salas Mas nós estamos olhando O cristianismo deste dia moderno Dentro desta era pós-moderna Porque eu tenho olhado O arrebatamento da igreja E nós chegamos ao lugar Onde nós estamos olhando O livro de 2 Pedro Capítulo 2 E nós vimos O que o Senhor inseriu Nesta escritura O tesouro que ele colocou lá dentro Para navegar a igreja Nesta hora Para estabelecer O crente cristão Nesta hora É a última vez Que nós conversamos Que eu exprimi Esta mensagem Antes de Dar a break news Às quatro e meia Da tarde Então quando nós fomos Aquela celebração Em Molo Foi tão histórico Nós temos que voltar lá A forma como A igreja A equipe Em Molo A forma como A bispa Matiara Organizou Tudo aquilo Como eles equiparam A celebração Os instrumentos A disposição Do coração deles Tocou o coração Do Senhor Da mesma forma Como muitos outros Em outras regiões Mas eu estou dizendo Que Molo Desta vez Nós vamos revisitar Molo E celebrar Muito poderosamente Muito poderoso O cego Enxergou O cego Enxergou Então Muito poderoso Então Um grande tempo Mas dentro Naquele meio Eu tentei Colocar uma mensagem Esta mensagem Essencialmente Está focando Na advertência Que o Senhor Está levantando Para a igreja Nesta hora A partir de Segunda Pedro Capítulo 2 Que o Senhor Estava Está olhando O cristianismo De hoje Dentro Desta era Pós-moderna E é isso Que eu quero Avançar agora Porque é uma Mina Tão enorme Esta Esta É o Sabedoria De Deus Que está inserida Aqui E parece Inesgotável Porque ele Repete Aqui Os falsos Pregadores E a sua Destruição Então ele está Dizendo Que a destruição Está aguardando E eu Dividi esta porção De 2 Pedro Capítulo 2 Em dois segmentos O primeiro segmento É o versículo De 1 a 3 E o segundo Se você notar Eu vou ler Do versículo 4 Até o versículo 9 Onde o Senhor Agora vem Com toda a força E estabelece Ele traz o fogo Agora da espada Para matar Os falsos mestres Os falsos profetas Falsos apóstolos Desta era E os seus seguidores Porque ele diz Que muitos vão segui-los Então eu quero Olhar um pouco Disto Para que possamos Avançar a mensagem Do Senhor Dentro do grande Avivamento E eu quero Mencionar isto Que quando o Senhor Nesta noite Estava me levando Através da terra Da nação do Quênia Me mostrando As várias reuniões Que estão acontecendo Algumas delas São reuniões políticas Outras igrejas Fazendo as suas coisas Lá fora Nas suas instalações O Senhor diz Veja Se eles podem fazer isso Então nós podemos Fazer um serviço de cura Você pode trazer Os seus aleijados E ficar então Coloque Ele estava colocando Do meu lado direito Colocar os aleijados Então eu vi Os aleijados Sendo colocados À direita Com máscaras Então eu posso Liberar os meus servos Para vir e curá-los Então o Senhor Estava falando isto Você podia ver O Senhor Sentindo a dor Daquilo pelo qual O seu povo Está passando agora Então a urgência A necessidade Ele anseia Por vir e curar O seu povo Enviar o seu povo Os seus profetas Liberá-los Para fazer isto Então este é um tempo Tão maravilhoso Também Porque então Ele disse Entretanto Enquanto eles Estão aguardando Por este grande Mega Super glorioso Grande mega Serviço de cura Então o Senhor E ao e por vós Diz Entretanto Há um histórico Serviço de cura Que está acontecendo Atualmente A partir de Nairobi Os meus servos Estão decretando E aleijados Estão andando E é super intensivo Algumas vezes Eles levantam Mais de dois Até três aleijados Enquanto eles Aguardam o grande Mega Entretanto Há um mega Super histórico Super glorioso Histórico Serviço de cura Que já está acontecendo Agora A partir de Nairobi E os meus servos Estão levantando Aleijados E é muito intensivo Algumas vezes Mais de dois aleijados Por vós Eu ouvi ele Falando isto novamente Falando aqui Do meu lado direito Enquanto ele andava Comigo Deus Pai Então É vencer ou vencer É isso que o senhor Está dizendo Que não importa As circunstâncias Você vê que a igreja Está vencendo E é impressionante O enigma Que a igreja Aqui está beneficiando 99% Da porção do leão Isso é impressionante A escolha de Deus Os caminhos de Deus A indiscutível Incontestável Inegável E intransponível Sabedoria de Deus Que está sendo Manifestada aqui E vocês veem Que o Kenia Sempre receberam Os dois profetas Do senhor Muito bem E os hospedaram E algumas vezes O Kenia Também falhou Nos seus caminhos Mas aqueles Que falharam O senhor Me mostrou O destino deles Então Essa pessoa Vai carregar a cruz A não ser que se arrependam Mas o resto do país Está se beneficiando Enquanto eu falo Eu estou recebendo Mensagens Do comitê parlamentar Que foi designado Para falar Com os dois profetas Do senhor Eles estão voltando Com um grupo Para fazer Um grande Um grande Arrependimento nacional Creio que pelo dia 26 Nós vamos ter Uma grande reunião Para preparar O arrependimento nacional Então vocês veem Que se eles levam Estes dois profetas Deste calibre De uma forma Tão honrosa Então vocês vão Se beneficiar Dos profetas Do senhor Especialmente Profetas Deste calibre Deste pedigree Da forma como Eles andam Com Deus Desta forma Transfigurados Então O Kenia Está recebendo A porção do leão Das curas Das visitações Da bênção de Deus Isso me faz pensar E quanto as outras nações É por isso Que nós estamos Nos esforçando Para fazer Uma grande reunião A América Latina Está vindo em dezembro E eu quero ver Se eu posso Sincronizar Com o serviço de cura Se podemos Fazer Menegai 4 Todas estas coisas Estão acontecendo O arcebispo Eu sei Que ele está tendo Conferências diárias Ou semanais Com os arcebispos Com os organizadores Dos comitês De organização Então Esta é uma Visitação Esta é uma situação De vitória Para o Kenia Porque você vê Que agora O parlamento Do Kenia Está envolvido Contactando Os dois profetas Com o Senado Os dois profetas A respeito Do arrependimento Nacional E ao mesmo tempo Você vê Do este outro lado O Senhor Está dizendo Que ele quer Curar a nação Ele quer Curar o povo Ou como eu desejaria Que as outras nações Podam encontrar Essa posição Na qual O Kenia Atingiu Isso tudo Veio do pano de saco Humildade E honra Os seus servos Lembra tudo Que importa Para Yahweh Desde que a nuvem De Deus Me envolveu É honra 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 E honra Ponto final Se você quer ver A glória E o reino da glória É honra 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 E honra E mais honra Aos seus dois servos E nada mais Então você tem Todo o reino Da glória E o eterno estado E a nova Jerusalém Para vocês Agora Em 2 Pedro Capítulo 2 O Senhor Está levantando Uma adversidade séria Algumas coisas críticas Os falsos mestres Desta era E vocês todos Devem concordar Que esta era Está totalmente inundada A igreja Está totalmente inundada Com falsos mestres Falsos apóstolos Falsos profetas Correndo por aí Com dinheiro É uma bagunça Tão grande Entendem Mas o Senhor Aqui dá a direção E é por isso Que nós começamos E é por isso Que eu quero começar Em 2 Pedro 2 versículo 1 Onde ele diz Assim como Também no meio Do povo Surgiram falsos profetas Então isso já aconteceu Naquele tempo Então ele diz Que antes É impressionante Já para começar Até para você Visualizar que isso Foi escrito Pela igreja primitiva Quando a igreja Tinha acabado De nascer De começar Este problema De falsos mestres Falsos apóstolos Falsos profetas Falsas doutrinas Já haviam Entrado na igreja Isso é impressionante Porque eu quero dizer Você pensa que o diabo Está fora da igreja Você vai sempre achar Que quando você Entra na igreja Agora você entrou Numa zona De segurança Você entrou Quero dizer Numa região De segurança Uma zona De segurança Que agora Você está protegido Esta seria A sua Sabedoria convencional De que a igreja Agora é o teu Ponto de segurança Onde a presença De Deus está Lembre-se Que a razão Pela qual Jesus Veio Foi para Destruir as obras Do diabo Então você Pensa que a igreja É este lugar Onde as obras Do diabo Deveriam estar Desmanteladas E as pessoas Estariam Seguras E você Poderia confiar Nas pessoas E o diabo Está lá fora E ele está lá fora Empurrando as pessoas Para a imoralidade A adoração a ídolos Pecado e mais pecado Lá fora Mas é entretanto Quando ele fez isso Então você fica chocado Porque o senhor Diz não Nesta escritura Ele diz que o diabo Também está dentro Da igreja Ele enviou Algumas Algumas Hienas Algumas Raposinhas Hienas Dentro da igreja E lobos Dentro da igreja E esta É um alerta Vermelho Que o senhor Está levantando Neste tempo Quando eu vi A vinda do messias Eu vi Que o rei Está vindo O messias Está vindo Então ele está dizendo Em 2 Pedro 2 E começar Nesta manhã Ele diz Mas também Haviam Surgiram Falsos Profetas Entre o povo Assim Como também Haviam Falsos mestres Entre vocês Então você vê Ele está divertindo E dando Esta profecia Que quando você Entrar na igreja Toma cuidado Haverá Falsos mestres E falsos profetas E falsos apóstolos E ele dá A característica Deles Muito claramente Aqui na frente Que é onde eu quero Me focar Nesta noite Nesta manhã Novamente O meu tempo É sempre noite Porque o messias Está prestes a vir Então ele diz aqui Eles secretamente Introduziram Dissimuladamente Heresias destruidoras Ele diz secretamente Significando que eles Não vêm abertamente Ele não vai dizer Eu vim do diabo Eu quero conduzir vocês Me dá todo o seu dinheiro Vai lá Vende a sua terra Eles não vão vir Abertamente Assim É isso que ele está dizendo Não De forma nenhuma Ele está dizendo Que eles virão Secretamente Eles não vão dizer Eu vim por causa Do seu dinheiro A sua propriedade Tudo isso que eles Estão fazendo agora Mas ele diz Eles farão isso Secretamente Ele disse Vão introduzir Eles introduzirão Secretamente De heresias destruidoras Lembre-se dos eventos Do jardim do Éden Quando o diabo vem Ele não vem Em oposição total A Deus Mas ele veio Secretamente Dissimuladamente Tentando Trazer dúvida Sobre a palavra De uma forma secreta E nesta manhã Eu quero abençoar Os estudantes Da Universidade de São Paulo Vocês me enviaram O seu report Progressivo Da comunhão Que vocês estão tendo lá Eu sei que há um avivamento Nos campos Que está acontecendo Neste país Todas as universidades Os estudantes Estão escolhendo A santidade Dia após dia Toda hora Eles estavam lá Abandonados Em pecado sexual HIV Em todas as universidades Homossexualismo Vício em drogas Bebidas E muitas tragédias Pessoas Se matando Com faca Muitas injeções Eu recebi Muitos relatórios A respeito Dos Colégios E treinamentos E as instituições De educação Eles estão agora Fazendo relatórios E falando comigo Eles estão sempre Me enviando Os seus relatórios Progressivos Muito, muito poderosos Da Universidade de São Paulo E muitas outras Então os abençoam Eu acho que se chamam O coordenador Que está em contato Comigo Muito poderoso Em vez de buscar De ir beber Procurar mulher E drogas Eles sentam juntos E a universidade Dá um lugar Para eles Dá para eles Um espaço Onde eles se sentam E discutem Abrem suas bíblias E falam a respeito Da mensagem do Senhor Como eles podem Melhorar sua vida Serem mais santos É uma hora Poderosa De purificar A igreja Então há um grande Avivamento Nos campos Acontecendo Significando Que o Senhor Não esqueceu Da juventude A juventude Que costumava Ser comida do diabo Mas você vê aqui Claramente Segundo a Pedro Capítulo 2 Ele está divertindo Ele está divertindo A igreja deste dia presente Que isso iria acontecer Isso tem que acontecer É apenas uma questão De tempo É apenas tempo De você É uma questão De ir de uma igreja Para outra Ou ver um progador Outro E você vê que isso Já está acontecendo Eles vão Secretamente Como aconteceu Estão no jardim No jardim do Éden Introduzindo heresias Destruidoras Até o ponto De renegarem O soberano Senhor Agora é o próprio Jesus Que os resgatou Renegando O soberano Senhor Que os resgatou Trazendo sobre si Repentina destruição Então o Senhor Então o Senhor Está já avisando Rapidamente Do juízo deles Ele não está pronto Para demorar E dizer Mas ele já está Decretando juízo Por este ato Então ele está dizendo Que eles vão Introduzir secretamente Outro evangelho Eles não vão dizer Eles não vão dizer Vire e dizer Sabe Eu Eu vim com outro evangelho Porque eu quero Levá-los para o inferno Eles não vão dizer isso Ele está dizendo Que secretamente Eles irão introduzir Outro evangelho Pervetendo o verdadeiro Evangelho de Jesus E nesta noite Ou seja Novamente O meu tempo É sempre noite Porque o Messias Está vindo A meia noite Está próxima No versículo 2 É o nosso foco Nesta manhã E ele diz Muito Seguirão Os Seus caminhos Vergonhosos As suas Condutas depravadas Isto é impressionante Até para ouvir Ele está dizendo Que muitos Vais seguir A sua conduta Depravada Isto é muito chocante Povo abençoado Ele está dizendo Muitos Eu não sei Se você está Chocando com isto Mas ele está Dizendo muitos Em outras palavras Não são poucos Então ele está falando A respeito do caminho Largo Se você entende Aqui muito bem Que muitos Vão escolher Andar no caminho Largo Como que eles Podem fazer isto Por que eles Fariam isto Por que eles Fariam isto Povo abençoado A razão A razão Pela qual ele está Dizendo que muitos Escolheriam Seguir Este caminho Caído Esta conduta Depravada Dos pregadores Dos pregadores É por causa Da razão Que eu dei A forma como o Senhor Ordenou a caminhada Cristã Quando o Senhor Colocou o sofrimento No centro Da caminhada Cristã É disso que o Senhor Está falando aqui Que porque o Senhor Yahweh Ele ordenou O sofrimento Ele comandou o sofrimento No caminhar Cristã Na jornada Cristã Ele está dizendo Que por causa Da era Pós-moderna O cristianismo De hoje Dentro Desta era Moderna Pós-moderna Tornou-se O cristianismo Pós-moderno Por causa Do avanço Da humanidade Onde os direitos Humanos vieram Onde você tem O direito A seguro De saúde A proteção A habitação Então A igreja Tem que fazer Uma escolha Deliberada Dentro da perseguição De participar Do sofrimento De Cristo Então Eles querem Seguir outro caminho Deixe-me ler Outra versão De segunda Pedro Dois Dois Que é a nossa Escritura Base hoje Novamente A minha mente Está na noite Porque está perto Da meia-noite Nós vemos aqui Na versão NB Ele diz Muitos seguirão A sua conduta Depravada E eles Vão trazer O caminho Da verdade Eles vão Difamar O caminho De Jesus Eles vão Corromper Então você Começa a ver O que está acontecendo Com a igreja Deste dia presente O que o Senhor Está dizendo Aqui A profecia Que ele deu Que eles vão Estragar tudo Para Jesus Que as outras Religiões Quando eles Olham A forma Louvado Seja o Senhor Meus senhores Poderosos Profetas Do Senhor Amém Povo abençoado Nós estamos De volta Na linha Novamente Olhando Segunda Pedro 2 2 Nós vimos Que na versão NVI Ele diz Muitos seguirão As suas condutas Depravadas E trarão Trazendo O caminho Da verdade Difamando O caminho Da verdade Destruindo Para Jesus O Senhor Estava levantando Esta advertência Sobre a igreja Agora Mas é realmente Inacreditável Pensar Que já desde O início Da igreja Já havia Este problema De falsos Mestres Falsas Doutrinas Falsos Apóstolos Falsos Profetas Já tinha Aparecido Naquele tempo É impressionante Como que o diabo Foi tão rápido E quando você Olha a outra Tradução da Bíblia De segunda Pedro Capítulo 2 Então ele dá A característica Deles Também Você pode Pegar Algumas Das características Daqueles falsos Mestres Falsos Profetas Falsos Apóstolos Falsas Doutrinas Aqueles que Impulsionam Este evangelho Do mundo Porque ele sabia Porque a tradução Na Bíblia Viva Ele diz o seguinte Muitos Seguiram Os seus ensinos Perversos Significando Que os ensinos Deles São perversos E isso está Acontecendo Já dentro Da igreja E ele diz Muitos vão Seguir Os seus Ensinamentos Perversos E a sua Imoralidade Vergonhosa Então ele está Dizendo para você Que agora Ele está Dizendo exatamente Quem eles são Que Se você olhar Os seus ensinamentos São perversos Alguns dos Ensinamentos São perversos Então você pode Dizer que Isto são eles Então ele diz Imoralidade Vergonhosos Então uma outra Característica Que vai Identificá-los É que eles Vão avançar Eles vão Impulsionar Imoralidade A vida Deles Vai exalar Imoralidade Número Vergonhosas Então os Saias curtas Os seios Abertos Isso que você Vê na igreja Hoje Essa vai ser A característica Da sua Manifestação Da apresentação Deles Da incorporação Deles Se você quiser Como que eles Vão entrar em cena E o que vai Marcar a prática Deles E ele diz Por causa Destes mestres O caminho Da verdade Vai ser Caluniado Significando Eles vão Difamar O caminho Da justiça Vão difamar O glorioso Evangelho De Jesus Vão difamar A preciosa Fé de Jesus Vão difamar A salvação De Jesus Eles vão Caluniá-lo Eles vão Estragar O nome Dele Ou seja Outras pessoas Não vão querer Ser nascidos De novo Quando eles Olharem a forma Como os cristãos Se comportam Você não acha Que nós já Chegamos neste ponto E este já é O clímax Globalmente Hoje Quando os Muçulmanos Olham Como os cristãos Se vestem Eles não querem Que as filhas Deles Entrem nesta religião E andarem Nuas lá Não Isto se torna Um desvio Você estraga Para o Senhor Você põe impedimento No avanço Do evangelho E se você olhar A versão English Standard Ele diz E muitos Muitos Não há poucos Tenha certeza Que você lembre Sempre de que São muitos Significando que Este vai ser O caminho largo Que você vê Mateus 7 Versículos 13 e 14 Aqueles que vão Escolher Andar no caminho Largo Eles rejeitam O caminho Restrito O caminho Apertado O caminho Estreito O caminho Restrito É muito Em hebraico Eles dizem Em hebraico Eles dizem Cachem É muito difícil Muito pesado O caminho Estreito Para eles Em outras palavras É Para eles É impossível Então isto agora Te conecta Em 2 Pedro Capítulo 1 Versículo 3 O poder divino Que vocês precisam A unção Do Espírito Santo Que vocês precisam Agora para te ajudar Para te dar poder Para te capacitar Então isto é muito poderoso Para refinar a igreja Para polir a igreja Especialmente nesta hora E nestes dias Onde a imoralidade E o mundanismo E o modernismo Se infiltrou Dentro do cerne Da salvação cristã Dentro do cerne Da vida do crente Então Na versão English Standard Ele diz E muitos Seguirão a sua sensualidade 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 É isso Com isso que eu quero lidar Nesta manhã Muitos Seguirão a sua sensualidade E por causa deles O caminho da verdade Vai ser blasfemado Olha isto Então haverá Será cometido Blasfêmia Por estes falsos Pregadores E aqueles que o seguem Ah, blasfêmia É algo imperdível Então é uma coisa Muito mortal Isso é uma coisa Temível Que o Senhor Está levantando Aqui Uma advertência Muito séria Que tem um impacto Direto Onde você vai Passar a sua Eternidade Que haverá Alguns pregadores Que vão entrar Na igreja Que vão trazer Blasfêmia Na vida Dos crentes Eles vão te fazer Cometer Blasfêmia Você já não tem visto isso? Hoje eles não tem nem temor De cometer Blasfêmia De tocar na glória De Deus Eles não temem Ai Entretanto as consequências São mortais São eternas Então Se você for Até a Bíblia Bereana Ele diz Que muitos vão Seguir a sua Depravação E por causa Deles O caminho Da verdade Será difamado Porque Elza da Então A outra Ele fala Em sensualidade Na outra Depravação E ele fala Ensinamentos Perversos E moralidade Vergonhosa Outra ele diz Conduta depravada Ele está agora Ele está mostrando Ele está caracterizando A característica Delineando Para que você Nunca diga Que você não é capaz De discernir A sensualidade Deles Até mesmo Na Bíblia Bereana Literal Ele diz E muitos Seguirão A sua Sensualidade A quem Os caminhos Da verdade Será blasfemado Outra versão Diz Amaldiçoado Em outra Palavra Sem nenhuma Reputação Será caluniado Difamado Vocês veem Quão terrível É isso E na versão King James Ele diz E muitos Seguirão Os seus Caminhos Perniciosos Pela razão Pela qual O caminho Da verdade Será Falado Mal Mal Falado Será mal Falado O caminho Da verdade Novamente Colocando Colocando Em vergonha Blasfêmia Calúnia E difamação Ridículo E zombaria Isso é sério A New American Standard Diz Muitos Então se você notar Uma coisa Todas as traduções Da Bíblia Todas Elas sustentam A palavra Muitos Na verdade Significando Que a maioria Dos cristãos Serão achados Aqui Este é um cenário Muito triste De fato A New American Standard Diz Muitos vão Seguir A seu comportamento Indecente Indecente E por causa Deles O caminho Da verdade Será Mal Falado Então O povo Abençoado É isso Que nós Temos Como a nossa Escritura Base Aqui E você Vê agora Que por causa Do caminho Pelo caminho Que Jesus Determinou Para a igreja É um caminho Marcado Por sangue Deixe-me colocar Isso para vocês Claramente Por causa Da mancha De sangue O caminho Marcado Pelo sangue Que Jesus Designou Para a igreja Seguir Nós somos Nós somos Chamados Para seguir O caminho Manchado De sangue Pelo qual Que Jesus Andou Derramando Seu sangue Nós temos Que seguir Este caminho De sangue O rastro Do sangue Que ele Deixou Por causa Do sofrimento A persegui Deixe-me mostrar Deus provou Eles estavam 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 Errados Gênesis 3 Versículos 23 E 24 A porta Foi fechada Para eles Imediatamente Assim que Adão E Eva Caíram O acesso A presença De Deus A árvore A árvore Da vida Foi cortado Lembre-se Que a árvore De Deus É onde Deus Paz Está Ela Onde Está O paraíso Então Aqui também Você vê O inimigo Mentindo Para eles De que eles Podem seguir Outro caminho E ainda assim Entrar no reino Dos céus No reino De Deus Que é Uma mentira Absoluta O Senhor Está dizendo Que você Não pode Comprar Isto Porque Ele está Dizendo Que eles Vêm Agora E agora Eles estão Intensificando Está aumentando Eles estão Mentindo Para vocês E eles Estão Dizendo Que o caminho Da santidade Que Jesus Inaugurou Para a igreja O caminho Manchado De sangue É pesado Demais É Cacham A palavra Em hebraico E muito duro Vem Eu vou te mostrar Um caminho Mais leve Com uma cruz Mais leve Uma cruz De plástico Como que é Possível isto Essa é a Divertência Que ele está Levantando Aqui Ele está Levantando Aqui Exaltando Aqui Então o senhor Está divertindo Que falsos mestres Iriam aparecer Eles se levantariam De dentro Da igreja Dentro do corpo De Cristo Esta é a bandeira Vermelha A advertência Vermelha Que o senhor Está levantando Aqui E ele diz Que eles vão Usar o engano Para fazer Com Aqueles Os crentes Até levar Os crentes A negar O senhorio De Jesus Quando você Olha a igreja Deste dia presente Na sua busca Pelo mundo E pelo mundanismo E a incorporação Do pecado Na vida dela Na verdade Não é verdade Que a igreja Deste dia presente Já está fora Do senhorio De Jesus Porque Jesus É santo Até mesmo O Espírito Santo Quando ele vem Ele tem uma única missão Revelar a santidade De Jesus Para que Ele possa Preparar Uma igreja santa Para Jesus Então Nesta segunda Pedro capítulo 2 Versículo 2 Ele diz Que há uma advertência Que estes falsos mestres Deviam aparecer E eles iriam participar A imoralidade sexual E então Ao fazer isso Eles iriam encorajar Os cristãos A fazerem a mesma coisa Não é isso Que você vê Na igreja hoje Minissaias Das mulheres Se expondo lá Os jovens Se comportando Fora de controle Em sensualidade Isto é exatamente O cenário Que está Que está tocando Exatamente agora Na igreja Falsos mestres Trazendo o evangelho Da prosperidade O evangelho Que agrada A carne Sensualidade Usando os sensos Os sentidos Usando os seus sentidos Não vai ser Um evangelho santo Não vai ser Um evangelho justo Não será Um evangelho espiritual De Jesus A outra coisa Entrou dentro Da igreja Mas agora Dentro da igreja Então O diabo Tem um esquema Ele conduz Em vício Em drogas Imoralidade Sexual Pecado sexual Abortos Lá dentro Então Agora Eles Vêm para a igreja Eles trazem Para dentro Estes lobos Ai Isto é muito sério Ele diz Estes falsos mestres Pelo engano Vai fazer Vão fazer Com que os crentes Essencialmente Engan Neguem O senhorio De Jesus E eles vão Trazer ensinos Falsos E eles vão Participar Em sensualidade E imoralidade Sexual E ao fazer isso Vão encorajar O corpo de Cristo Os cristãos Também A fazer a mesma coisa E participar Na imoralidade Sexual Acaso não é isso Que você vê Na igreja Hoje Que quando você Tem uma vigília Noturna De jovens Na manhã Seguinte Muitos preservativos Tem que ser recolhidos Lá nos estacionamentos Isto é terrível Absolutamente terrível E eu me lembro A visão que o senhor Me mostrou lá atrás Muitos anos atrás E eu compartilhei Com vocês ao vivo Nesta rádio 105.3 105.9 Quando ele me mostrou As ovelhas de Cristo A igreja Que estavam dentro As igrejas Estavam dentro Da tenda Então repentinamente Dentro da tenda Os lobos apareceram E começaram A devorar as ovelhas Alguns mordiam Os pescoços Puxando o intestino Para fora E eles espalhavam Todos os As vísceras Pela grama E ele então Mordia um Aí ele Atacava outro Pela cabeça Eles atacavam E eu compartilhei Esta visão Com vocês ao vivo Na rádio Eles atacavam As ovelhas E antes de matar Eles não comiam Era só para matar De tal forma De tal forma que Quando eu dei Aquela visão Eu vi muitas ovelhas Caindo E aquela grama Estava toda manchada De sangue Sangue E eles estavam Mortadas E toda aquela grama Ficava pisada Ficava pisada Enquanto eles Estavam matando E acastando-as Pela grama Foi insuportável De olhar A grama Dentro da igreja Estava totalmente Estragada Com muita E amassada Com muito sangue E você via Os estômagos Para fora Intestino Para fora Eles mordiam Puxavam para fora E corriam E mordiam outra É exatamente Disso que o Senhor Jesus está falando Aqui É isso que o Senhor E ao E Jehovah Jehovah Está falando aqui Que os falsos mestres Iriam Chegar Dentro da igreja Iam se levantar Dentro do corpo De Cristo Dentro da igreja E eles usariam Mentiras Engano O evangelho Que ele sabe Que vai te agradar Eles vão te dizer Não Este caminho De santidade Arrependimento E justiça É pesado demais Nós somos pessoas Modernas Deixe-me te mostrar Agora um muito bom Que vai te levar Para o mesmo destino Eles não vão te dizer Que o caminho Que eles estão te mostrando Conduz para o inferno Não Eles vão colocar Um grande Uma grande placa Dizendo Caminho para o céu Então eles estão usando O engano Eles vão puxar A igreja Para longe Do senhorio De Jesus Para não se submeter A santidade De Jesus Imediatamente Assim que você Rejeitar a santidade De Jesus Você já Saiu fora Do senhorio De Jesus Você vai sair Do básico padrão Da cruz E do sangue De Jesus Você vai sair Fora do senhorio De Jesus Isso é absolutamente Claro Absolutamente Claro Então É isso que o senhor Está levantando aqui Como uma bandeira Vermelha Que estes falsos mestres Vão participar Da pior forma De imoralidade sexual E perversão sexual Pecado sexual Dentro da igreja E então Portanto Vão encorajar Os seus seguidores Muitos vão seguidos Vão segui-los Serão os seguidores Os cristãos Os crentes Para fazer Exatamente isso Imoralidade sexual Perversão sexual Em outras palavras Ele está dizendo Que todos aqueles Que se sentam Debaixo dos seus ensinamentos Vão seguir A sua imoralidade sexual As vestes imorais Dentro da igreja Hoje Testificam disso Que essa hora Chegou Os jovens A imoralidade Dos jovens Na igreja Hoje Testificam disso Dá testemunho Disto A infidelidade Entre os As pessoas Na igreja Onde eles entram Na igreja E eles pegam Uma jovem Então eles abandonam A esposa E os filhos E começam a construir Outra família Nem infidelidade Esta infidelidade Testifica disso Testifica disso E ele está falando A respeito De sensualidade Que essencialmente É promiscuidade E perversão E lascivia Usando a carne Pornografia Imoralidade E todas estas coisas Tudo que foi dito acima Então nós podemos Começar a andar Nesta jornada Para entender A bandeira vermelha A advertência Que Jesus Estava levantando Aqui No livro De 2 Timóteo Abram comigo Em 2 Timóteo Em 2 Timóteo O povo abençoado Segundo Timóteo Capítulo 4 Segundo Timóteo Capítulo 4 No versículo 3 Ele diz o seguinte Ele diz Segundo Timóteo Capítulo 4 Versículo 3 Pois virá o tempo Quando as pessoas Não suportarão A sã doutrina Pelo contrário Sentindo coceira Para adequar-se Para agradar Os seus próprios desejos Eles vão juntar Ao seu redor Grande número De mestres Que vão dizer Exatamente O que os seus Ouvidos Vão querer Ouvir Eles vão Afastar Os seus ouvidos Da verdade De Jesus Da verdade Da cruz Da verdade Do sangue Da verdade Da santidade A verdade Do arrependimento A verdade Da justiça Eles vão Afastar Os seus ouvidos Desta verdade E vão Virar Para agora Agradar E entreter A sua carne Então Este é o tempo É o tipo De tempo E cenário Que o Senhor Estava Levando Levantando Em 2 Pedro 2 Para a era Deste dia presente Para a igreja moderna Deste dia presente Isso é exatamente Isso é exatamente O que o Senhor Estava levantando Como uma advertência Para você Como cristão Quando ele disse Falsos mestres Iriam aparecer Exalando A sensualidade E pregando O evangelho sensual E dizendo Para vocês Não se preocupem Há liberdade No cristianismo Há liberdade Para todos Que nascem de novo Façam tudo O que vocês quiserem Não se importa A graça é suficiente Então Eles te E entretanto Estão te levando Para o caminho Largo Que conduz Para o inferno Foi isso que ele quis dizer Que haverá uma geração Que iria aparecer Que iria amar Tanto o mundo Que eles iriam preferir Os pregadores Da prosperidade Prometendo para eles A prosperidade Deste mundo As coisas desta terra A boa vida Nesta terra E entretanto Eles não iriam aceitar O duro Os pesados requisitos Da cruz e do sangue Eles não aceitariam Seguir o caminho Baixado de sangue Que Jesus designou Para a igreja Essa é a advertência Que o Senhor Está levantando E em 2 Pedro Capítulo 3 Perdão É 2 Timóteo Capítulo 3 Versículos de 1 assim Eu li isso Vez após vez E vou ler novamente Ele diz Mas marca isso Ele está falando Da linha do tempo profético Que o tempo do fim Está próximo E agora o Messias Está vindo Nós entramos nos dias Do fim Ele diz Mas saiba bem disso Há sobrevirão Tempos difíceis Abusivos Desobedientes aos pais Ingratos Ímpios Sem amor Irreconciliáveis Caluniadores Sem domínio próprio Brutais Cruéis Inimigos do bem Traidores Precipitados Cebemos Termos Mais amantes Dos prazeres Em outras palavras Amantes Do deboche Mais do que Amigos De Deus Tendo uma aparência De piedade Em outras palavras Tendo uma forma De religião Em outras palavras Tendo uma forma De cristianismo Tendo uma forma De salvação Mas negando O seu poder Ele diz Nada Tenham a ver Com este tipo De gente Então Acaso Não é Esta A advertência Que o Senhor Está levantando Em segunda Pedro 2 Quando ele estava Divertindo A respeito Dos falsos Profetas Dos falsos mestres Que iriam aparecer Neste dia É impressionante Que nós estamos Vivendo em uma geração Onde a nossa Característica É exatamente O oposto Quando ele estabelece Ele mostra As características Desta geração Exatamente O oposto Daquilo Que você vê Determinado Em segunda Pedro 3 5 Quando ele diz Que esta geração Eles são amantes De si mesmos Amantes De dinheiro Eles são orgulhosos Eles são Arrogantes Abusivos Não Desobedientes Aos pais Eles não São perdoadores Eles não Perdoam Eles são Brutais Inimigos do bem Tudo isso Traidores Precipitados É exatamente Esta geração Que está sendo Descrita aqui Esta geração De cristãos Estão sendo Está sendo Descrita Em segunda Segunda Pedro 3 5 E isto Entretanto Está totalmente Disponível Para os Falsos Profetas Se você Ama Dinheiro Eles vão Vir e Falar com Você A respeito De dinheiro Se você Se você Os Prazeres Eles vão Vir e Te dar Um Espaço Aberto Para você Fazer toda A vontade Da sua Carne Fazer Tudo Que você Quiser Esta é A tragédia Que caiu Sobre a Igreja Desta Era Presente Entretanto Esta é a Hora De se Preparar Para a Vida Do Messias E Assim Como Você Se Prepara Você Tem Que Estar Ciente Dos Perigos Desses Falsos Mestres E Os Pregadores Da Prosperidade Dentro Da Igreja Que Uma Vez Que Você Está Ciente Que Há Falsos Pregadores Da Igreja Falsos Mestres Pregando Prosperidade Não Estão Pregando A Santidade Então Fique Longe Deles E Agora Ande No Caminho Estreito Manchado De Sangue Que Jesus Comandou Para Você Esta É A Mensagem A Advertência Do Arrebatamento Que Jesus Está Dando Em Segunda Pedro Capítulo 2 Especialmente Os Versículos De 1 a 3 E Agora Especificamente O Versículo 2 Ele Está Dicendo Que Quando Você É Totalmente Você Está Cheio Dessas Características Amante De Dinheiro Amante De Prazer Desobediente Amante Diz Tendo Uma Forma De Piedade Quando Você Está Dentro Dessa Forma Você Está Totalmente Vulnerável E Disponível Para Os Falsos Mestres Dessa Era E É Por Isso Que Ele Diz Muitos Significando A Maioria Seguiram No Caminho Largo O Caminho Largo Que Conduz Para Destruição Que Conduz Para O Inferno Para O Lago De Fogo E Eu Olho A Igreja E Você Sabe Que Para Mim Eu Vejo Com Os olhos Do Senhor Algumas Vez O Senhor Me Leva Através Do Globo Para Ver A Condição Da Igreja A Maioria Mais De 90% Estão Indo Para O Inferno É Inacreditável Que É Tão Óbvio Aqui Entretanto Está Tão Escondido Para Eles E Ele Diz Em Provérbios Provérbios 29 O Livro De Provérbios 29 E Antes De Chegarmos Lá Novamente Provérbios Provérbios 29 18 Deixe-me Começar Aqui Impressionante Povo Abençoado O Livro De Provérbios Capítulo 29 Versículo 18 Ele Diz O Seguinte Ele Diz Novamente Provérbios 29 No 18 Ele Diz Onde Não Há Revelação Divina O Povo Se Desvia É Desvia-se Onde Não Há Revelação Divina O Povo Se Desvia Em Outras Palavras Eles Se Tornam Totalmente Descontrolados Na Carne Mas Feliz É Aquele Que Obedece A Instrução Da Sabedoria Que Obedece A Lei Impressionante Ele Está Dizendo Que Quando Você Olha Para A Geração Deste Dia Presente E Há Uma Total Falta De Restrição Então Você Entende Que Esta Deve Ser A Dispensação De Céus Fechados Onde Deus Não Está Falando Com Eles Onde Não Há Revelação O Povo Se Corrompe O Povo Dá Vazão A Carne E A Carne Deles Vai Com Toda Força Está Totalmente Livre Ele Está Dizendo Em Total Libido Está Totalmente Sem Nenhuma Restrição Sem Controle Eles Perderam O Domínio Próprio Com Alto Controle Quando Você Olha A Fama Como O Pecado Sexual Está Florescendo Da Igreja Você Pode Ver Que Eles Não Receberam A Revelação De Que O Messias Está Vindo Revelação Da Palavra Revelação Respeito Da Cruz Que A Cruz É Santa Revelação Respeito Da Graça Que A Graça É Santa Que Sem Santidade Não Há Graça Então No No Livro De Jeremias Jeremias 6 Ainda Definindo Estes Pregadores Os Falsos Mestres Que Tem Agora Bandeira Vermelha Que O Senhor Levantou Uma Bandeira Vermelha Em Segunda Pedro 2 2 E A Prática Deles E O Que Eles Farão Na Casa O Dano Que Eles Vão Causar A Forma Como Eles Vão Trazer O Verdadeiro Evangelho A Ser Totalmente Caluniado Como Eles Vão Blasfemar De Jesus E Blasfemar De Deus Blasfemar Da Cruz E Do Sangue Jeremias Capítulo 6 Versículos 13 14 Ele Diz Do Maior Até Do Menor Ao Maior Todos São Gananciosos E Ele Diz Profetas E Sacerdotes Igualmente Todos Praticam O Engano Eles Tratam A Ferida Do Meu Povo Como Se Não Fosse Grave Paz Paz Eles Dizem Quando Na Verdade Não Há Paz Entre A Terra E Deus Entre O Povo E Deus Ai Olha Isto Agora Ele Está Definindo Os Falsos Mestres Com Uma Bandeira Vermelha Que Ele Levantou Em Segunda Pedro Capítulo 2 Versículos De 1 A 3 E Também Do 4 A 9 É O Juízo Dele O Juízo Rápido Deles E Os Seus Seguidores Não Serão Deixados Para Atrás Naquele Juízo O Senhor Ele Está Expondo Ele Está Desnudando A Condição Da Igreja Exatamente Como É Hoje Que A Não Ser Que Eles Se Arrependam Eles Não Vão Entrar No Reino Da Glória Ele Está Dizendo Que Aqueles Pregadores Que Estão Do Qual Ele Está Alertando Vocês Em 2 Pedro Capítulo 2 Versículo 2 Versículos 1 a 3 Estes Mestres Da Sensualidade E Da Imoralidade Eles Vêm E Eles Prometem Boas Coisas Para Vocês Eles Dizem Vai Deus Está Em Paz Com Você Não Importa O Seu Estado Espiritual Que Mesmo Que Você Esteja Em Pecado Eles Dizem Não Deus Ama Vocês Ele Quer Abençoar Vocês Isso É O Bom Mortal A Retórica Da Igreja É É Por isso Que Ele Diz Que Ele Vai Trazer As Suas Práticas Perversas Os Seus Ensinos Perversos Na Igreja Ah Isso É Sério Estes Mestres Da Iniquidade E Ele Diz Que Eles Vão Te Dizer Não Paz Paz Deus Está Em Paz Com Vocês Por que Vocês Deveriam Se Preocupar Entretanto Você Está Andando No Caminho Largo Você Está Cheio De Pecado E Você Está Indo Para O Inferno Entretanto Sem Santidade Ninguém Vai Entrar No Reino De Deus Eles Vão Te Dizer Eles Vão Te Ver Usando Uma Minissaida E Seduzindo Homem E Eles Vão Dizer Não Não Se Preocupe Esses São Tempos Modernos Há Liberdade No Cristianismo Moderno Estes São Dias Modernos A Graça É Suficiente Não Se Preocupe Eles Vão Ver Pessoas Em Pecado E Eles Vão Dizer Não Se Preocupem Paz Paz Deus Tem Paz Com Vocês Como É Possível Como Que Isso Pode Ser Possível E Ele Diz Todo Púlpito Todo Clero Desde Pastor Até Os Profetas E Os Apóstolos Eles Serão Ganassiosos Para Ganhar Desde Que Eles Recebam Dinheiro Eles Vão Te Dar Boas Palavras Proféticas Desde Que Você Coloca Alguma Coisa Na Te Dar Uma Palavra Boa Que Tragédia Que Super Tragédia Ele Diz Que Desde O Menor Até O Maior Todos São Gananciosos É Por Isso Que Eles Estão Pregando Dinheiro Você Pode Dizer Que Eles Sempre Falam De Plante Uma Semente Plante Uma Semente E Aí Você Pergunta Cadê Os Aleijados Deles Que Andaram Zero Onde Estão Os Olhos Cegos Que Eles Abriram Zero Onde Está O Avivamento Deles Zero Quando Deus Envia Um Profeta Tem Que Haver Um Avivamento Claro Que Pode Ser Visto Pelo Céu E Pela Terra Inteira Onde Está O Avivamento Deles Onde Estão Os Aleijados Deles Que Eles Levantaram Onde Estão Os Surdos Os Cegos Ei Como Você Pode Errar Neste Estágio Quando O Senhor Está Se Movendo Através Da Terra De Uma Forma Tão Poderosa E Ele Está Dizendo Que Eles Seriam Gananciosos Se Você For Isaías 56 Fica Pior Fica Pior Isaías 56 Do 9 Do 9 Ao 12 Fica Pior Ele Diz Venham Todos Vocês Animais Do Campo Todos Vocês Animais Da Florestas Venham Devorar Isso É Uma Mensagem Que Eu Quero Dar No Culto Global Mas O Senhor Me Restringiu E Me Manteve Fora Ontem Não Nos Permitiu Descer No Domingo Isaías 56 No 9 Ele Diz Venham Todos Vocês Animais Do Campo Todos Vocês Bestas Da Florestas Venham E Devorem As Sentinelas De Israel Estão Cegas Agora O Senhor Está Descrevendo Os O Senhor Agora Está Mostrando A Identidade E As Características Deles Ele Está Dizendo Que São Cegos Significando Que Eles Não Podem Ver Quando O Corona Estava Vindo Eles Não Puderam Ver Quando O Messias Está Vindo Eles Não Podem Ver Como Que Os Cegos Podem Guiar Os Cegos Ele Diz A Sentinelas De Estão Cegos Eles Não Têm Conhecimento Todas Elas São Como Cães Mudos Significando Eles Não Podem Te Alertar Quando O Perigo Está Vindo Eles Não Podem Latir Eles Mentem Eles Deitam E Sonham E Amam Dormir São Cães Devoradores Insaciáveis Eles São Pastores Eles Nunca Têm O Suficiente Eles São Pastores Sem Entendimento Significando Eles Trabalham Para O Estômago Evangelho Do Estômago O Evangelho Deles É Para O Estômago É Por isso Que Ele Fala De Apetites Insaciáveis Ele Diz Eles São Pastores Sem Entendimento Significando Eles Não Expulsam O Mal Todos Seguem Seu Próprio Caminho Significando Eles Não Se Voltam Para O Senhor Eles Busquem Sua Própria Vantagem Venham Cada Um Grita Tragam Me Vinho Bebamos A Nossa Dose De Bebida Fermentada De Cerveja Que Amanhã Será Como Hoje Até Melhor Então Eles Estão Falando Dos Pregadores Que Estão Focando Nos Ganhos Materiais Eles Estão Pregando Paviões Particulares Visas Dos Estados Unidos Cidadania Americana Que Se Você Plantar Uma Semente Você Vai Conseguir A Cidadania Americana Eles Estão Pregando Transferência De Prosperidade Financeira Eles Estão Serializando Descrevendo Eles Aqui E Dizendo Para Igreja Fica Longe Deles Eles Estão Te Conduzindo Para O Inferno No Caminho Largo Para Andar Santo Nesta Hora Parece Parece Muito Pesado Muito Kachem Em Hebraico Mas No Fim Você Vai Entrar No Descanso De Deus Entretanto Quando Você Escolhe O Caminho Mais Fácil Agora O Caminho Mais Leve No Final Vai Ser Mais Difícil Ainda Vai Ser Inacreditável No Fim Inacreditavelmente Pesado E Será Eterno Eternamente É Disso Que Ele Está Falando Em Segunda Pedro Capítulo 2 Versículos De 1 A 3 Levantando Uma Divertência A Respeito Destes Falsos Pregadores Que Que Trouxeram Difamação Ao Caminho Da Santidade Veja Esta religião A forma Como os cristãos Estão Vivendo Em Pecado Eles Não Querem Honrar A Jesus Eles Agora Trouxeram Blasfêmia Para o Caminho Da Verdade Quão Severo É Isto Quão Sério E Ele Está Dizendo No Livro De Miqueias A Prática Deles A Prática Desses Pregadores Iníquos No Livro De Miqueias Abram Comigo Lá No Livro De Miqueias Miqueias Se Tivermos Tempo Vamos Ler Juntos Miqueias Capítulo 3 Miqueias Capítulo 3 Não Importa A Pronúncia Como Você Ler Miqueias Capítulo 3 No Versículo 5 Ele Diz Assim Diz O Senhor Eu Vou Ler Na Versão NVI Ele Diz Assim Diz O Senhor Dos Exércitos Aos Profetas Que Fazem O Meu Povo Desviar-se Quando Eles Dão O Que Mastigar E Proclamam Eles Proclamam Paz Desde Que Eles Tenham Algo Para Mastigar Mas Proclamam Guerra Santa Contra Quem Não Lhes Enche A Boca Quem Não Enche O Estômago Deles É Significando Quando Você Dá Algo Para Eles Tipo 5 Mil Dólares 2 Mil Dólares Algo Pequeno Eles Cobram 500 Dólares A preço De Mercado Se Você Dar Dinheiro Para Eles Estão Prontos Para Profetizar Algo De Bom Para Você Mas Se Você Vem Até Eles E Não Dá Para Eles Algo Bom Eles Estão Prontos Para Te Amaldiçoar E Entretanto As Maldições Deles Não Têm Nenhum Peso Esses São Os Mentirosos Os Falsos Mestres O Senhor Está Levantando Uma Bandeira Vermelha Sobre Eles Em Segunda Pedro 2 2 Os Mestres Da Sensualidade E Da Imoralidade A New Living Standard A Versão Diz Assim Isso Diz O Senhor Vocês Falsos Profetas Estão Desviando O Meu Povo Vocês Prometem Paz Para Aqueles Que Dão Comida Para Vocês Mas Vocês Declaram Guerra Contra Aqueles Que Se Recusam A Te Alimentar Em Outra Palavra Se Você Recusar A Pôr Algo Na Boca E No Estômago Deles Eles Vão Te Dar Uma Péssima Palavra Profética Ai Ele 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 Dizendo Quando Você Os Alimenta Eles Vão Falar Paz Para Vocês Vão Prometer Paz E Bênçãos Para Vocês E Ele Está Dizendo Que ao Fazer Isso Eles Estão Desviando Eles Estão Conduzindo A Igreja Estão Desviando Ela Para Longe Estão Conduzindo A Igreja Para O Lago de Fogo Eles Não Pertencem A Jesus Eles Não Se Submetem Ao Senhorio De Jesus Quão Trágico O Povo Abençoado Quão Terrível A Apostasia Deste Dia Presente Então Isso É Assim Como Se Prepara Para Vinda Do Messias É Estando Alerta Estando Ciente Deste Tipo De Apostasia Que Está Dentro Da Igreja A Igreja Que Eu Vi Subindo Subindo Os Negraus No Céu Entrando Na Glória De Deus Aquela Igreja Tem Poder Divino E Ela Está Ciente Deste Engano Dentro Da Igreja E Elas Se Separaram Eles Se Separaram Totalmente Desta Apostasia Essa É A Razão Pela Qual O Senhor Escreveu Isto Para Vocês Como Igreja Para Que Vocês Possam Aprender Daqui E Separar Se Disso E Buscar O Caminho Estreito Que É Blasfema Que Foi Determinado Por Jesus Que Foi Manchado De Sangue Por Jesus E Que Está Te Conduzindo Para O Reino De Deus Na Versão English Standard Assim Diz o Senhor A Respeito Dos Profetas Que Desviam Os Meus Profetas E Aqueles Está Incluindo Falsos Pregadores Falsos Mestres Evangelistas Pastores Da Prosperidade Os Apóstolos Da Prosperidade Todos Estes Estão Englobados Aqui Incluídos Aqui Totalmente Incluídos Aqui Assim Diz o Senhor A Respeito Dos Profetas Que Desviam Meu Povo Que Declaram Paz Quando Eles Têm Algo Para Comer Mas Proclamam Guerra Contra Qualquer Um Que Não Põe Alguma Coisa Na Boca Deles Quão Impressionante A Sensualidade Quão Terrível É O Evangelho Da Prosperidade Quão Terrível As Igrejas Da Prosperidade Quão Terrível Os Pregadores Da Prosperidade Então Povo Abençoado Nós Vamos Fazer Um Pequeno Intervalo De Adoração Enquanto O Sr. Kennedy Abre Os Fones Então Em Dez Minutos Eu Vou Voltar Para Concluir Esta Sessão Desta Manhã Que O Senhor Os Abençoe O Messias Está Vindo Lembre-se Eu Vi A Vinda Do Rei Estejam Sempre Prontos Mas Fique Muito Ciente E alerta A respeito Desta Terrível Apostesia Da Igreja É por Isso Que Quando a Nuvem Veio Quando a Glória Veio Quando os Aleijados Estão Andando Eles Eles Ficaram Totalmente Desarmados Eles Não Podem Mais Falar As Suas Mentiras Quando Eu Trouxe A Mensagem Da Cruz E Do Sangue Arrependimento E Santidade Eles Ficaram Desarmados Eles Até Tentaram Lutar Contra Porque Eles Estavam Dizendo Que Nós Estamos Removendo Tirando O pão E a Carne Da Boca Deles E Sim De Fato Foi Isso Mesmo Que Eu Fiz Muito Obrigado Jesus Amo Vocês Toda Rabah Bem Povo Abençoado Eu Sei Que Algumas Pessoas Já Chegaram A Seus Escritórios Mas Vocês Sempre Podem Conseguir Estas Mensagens E As Pessoas Podem Então O Sr. Kennedy Pode Colocar Esta Noite Eu Quero Voltar A Vocês Com A Continuação Desta Mensagem Para Tentarmos Aliviar O Atraso E O Senhor Está Falando Do Grande Mega Super Histórico Serviço De Cura Para Quebrar Os Récords E A Voz Do Senhor Está Dizendo Entretanto Há Um Histórico Serviço De Cura Que Está Acontecendo Os Meus Servos Estão Conduzindo Um Histórico Intenso Ele Usou A Palavra Intenso Serviço De Cura Algumas Vezes Dois Três Aleijados Por Dia Então É Uma Tremenda Disposição De Amor Povo Abençoado E Eu Espero Que Isto Vai Mudar As Suas Vidas No Quênia Globalmente Porque Porque Este Avivamento É Para O Globo E Isto É Muito Importante Que O Quênia Nós Vamos Ter Uma Segunda Reunião No Dia 26 Deste Mês Eles Virão Em Uma Equipe Maior Um Grupo Maior Da Assembleia Nacional Preparando Para Arrependimento Nacional No Momento Agora Quando O Senhor Fala Do Super Mega Serviço De Cura Histórico Para Poder É Uma Coisa Muito Poderosa Obedecer A Voz Do Senhor Então Povo Abençoado Nós Vimos Muito Claramente Aqui Que O Senhor Está Levantando Uma Bandeira Vermelha A Espeito Da Praga Espiritual Que Vocês Viram Que Está Devorando A Igreja E O Espírito Do Senhor Está Carregando Me Carregou Com Tanta Mensagem Para Aperfeiçoar A Igreja Mas Ele Está Fazendo De Propósito Levantando Aleijado Para Fazer Com Que O Mundo Saiba Que A Ministração Agora Está Um Pouco Diferente Essa Ministração Do Céu Está Testificando Da Mensagem Que Está Sendo Dada Então Apenas Em Segunda Pedro Capítulo 2 É Inesgotável Nesta Noite Novamente Espero Que O Senhor Me Permita Continuar Porque Isto Tem Uma Dimensão Muito Poderosa Que 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 Por Mais Duas Horas O Que Os Falsos Profetas Fizeram Com A Igreja Deste Dia Presente E o Senhor Está Dizendo Aqui Novamente Segunda Pedro Capítulo 2 Versículos De 1 a 3 Enquanto Você Vai Estreitando E Afocando O Seu Foco No Versículo 2 O Senhor Todo Poderoso O Senhor Está Dizendo No Versículo 2 De Segunda Pedro Capítulo 2 Que Falsos Mestres Vão Entrar Dentro Da Igreja Isso Agora É O Diabo Dentro Da Igreja Eu Compartilei Com Vocês A Visão Na Qual O Senhor Me Mostrou Como Que As Bestas Entraram Na Igreja E Devoraram As Ovelhas Algumas Delas Simplesmente Estavam Mordendo Tirando Para Fora O Intestino E Deixavam Ela Lá Então Eles Estavam Lá Com O Sangue Derramado Na Grama Até Deixaram Elas Lá Para Morrer Então Eles Atacaram Com Tanta Violência Que Aquela Grama Ficou Totalmente Amassada De Uma Forma Muito Terrível Alguns Eles Arrancaram A Cabeça Deixaram O Corpo Sem A Cabeça Do Outro Lado Era Uma Visão Lourando As Ovelhas Essa É A Visão Que Eu Compartilhei Com Vocês Neste Rádio 105.3 105.9 FM Uma Visão Muito Chocante Muito Espantosa Do Senhor Então Isso É o Que O Senhor Está Dizendo Aqui E Ele Está Dizendo Segundo Pedro Capítulo 2 Versículo 2 Que Falsos Mestres Chegarão Então Ele Está Levantando Uma Bandeira Vermelha Está Dizendo Que Agora Você Simplesmente Observa Essa Advertência Que Está Sendo Dada Pelo Senhor Este É o Tempo Da Essa Escritura Foi Escrita Quando A Igreja A Primeira Igreja Estava Sendo Estabelecido No Princípio Então Você Veja A Quão Rapidamente O Diabo Entrou Ele Então Ele Não Apenas Colocou Religiões Idólatras Lá Fora E o O resto Do mundo Está Seguindo Aquilo Mas Também Dentro Da Igreja Ele Se Infiltrou Com Falsos Mestres Que Agora Desviam Aqueles Que Escolheram Jesus Essa É Uma Tragédia Para Uma Geração Então Deus Todo Poderoso Em Segundo Pedro 2 2 Ele Diz Que Falsos Mestres Vão Chegar E Entrar Dentro Da Igreja Dentro Do Corpo De Cristo E O Modo De Operandes Dele É Trazendo Engano Introduzindo Secretamente Ensinamentos Que Fazem Com Que Os Crentes Neguem O Senhorio De Cristo Isso Nós Vimos Muito Claramente Isso Surgiu Muito Claramente E Estes Falsos Mestres Iriam Participar Em Orgias Sexuais Imoralidade Sexual A Bíblia Chama De Sensualidade Eles Vão Trazer Um Evangelho Que Acomoda A Perversidade E Desta Forma Eles Seriam Mercadores Da Imoralidade E Em Nairobi Aqui Nós Temos Todos Esses Episódios Eu Me Lembro Quando Em Um Tempo Algumas Das Filhas Do Senhor Vieram Até Me Disseram Por Favor Ore Por Nós Na Nossa Igreja Nós Recebemos O Comida Para Para Eles E Dormiram Comigo Então Esta Era A História Da Igreja Tem Sido Continuamente A História Da Igreja Eles Próprios São Mercadores Da Imoralidade Ele Diz Que A Característica Deles É Muito Claras As Características Deles São Muito Abertas Eles Mesmos São Imorais Eles São Imorais Ele Diz Que Esses Falsos Mestres Eles Participam Eles Mesmos Têm Segundas Esposas Eles Têm Outro Filho Lá E Eles Continuam Porque Eles Não Pertencem A Jesus Eles Não Se Submetem Ao Senhor Jesus Então Eles Não Têm Temor De Deus Então Eles Podem Dormir Com Qualquer Mulher Podem Fazer Qualquer Coisa Sem Temor Então Ele Está Diz Que Aqueles Falsos Participar Em Imoralidade Sexual E Ao Fazer Isso Eles Vão Encorajar É Por Isso Que Eles Não Têm Nenhum Mandato Eles Não Têm Nenhuma Autoridade Para Repreender Então Eles Vêm Do Diabo Eles Não São Do Senhor Se Você Tiver Tempo Novamente Segundo Pedro 2 4 9 Ele Vem Realmente Com As Chamas Ardentes E Uma Espada Flamejante Contra Eles Porque Ele Diz Que Se Deus Julgou Os Anjos Gloriosos Quanto Mais Vocês Os Falsos Profetas E Também Os Seguidores Deles E Mais Tarde Ele Fala Por Números Também Nós Vamos Ver Nesta Noite Então Se Ele Julgou Bilhões No Tempo De Noé Quanto Mais Vocês Para Poder Estabelecer Que A Justiça Do Senhor Permanece A Santidade Do Senhor Permanece Não Muda Não Importa O que Acontece Nem Que Ele Tenha Que Permanecer Apenas Com Oito Pessoas Para Entrar No Céu Que Assim Seja Ele Diz Então Ele Colocou Isso Como Um Exemplo Um Exemplo Para Esta Geração Daquilo Que Vai Acontecer Com Os Impiedosos Então Este É Um Tempo Poderoso Para Aperfeiçoar A Igreja E Refinar A Igreja Povo Apeçoado E Ele Diz Portanto Muitos Vão Segui-lo E Aqueles Que Os Estão Seguindo Na Verdade Serão Imorais Também Tal Qual Mestre É O Estudante É O Aluno Então O Cristão Os Crentes Que Estão Debaixo Da Autoridade Deles Vão Seguir A Imoralidade Sexual Incontesta Avelmente Então Este É O Cenário Que Nós Estamos Vendo Hoje Onde Abortos São Normais Onde Agora Vocês Descobrem Moços E Moças Morando Juntas E Eles Fazer Parte Do Grupo De Adoração Onde Você Vê Pastores Namorando Moças E Ela Está Grávida E A Mulher E A Esposa Chorando Então Eles Vão Para Outra Cidade Eles Estão Em Quartos De Hotéis Eles Não Têm Temor De Deus Entre Esses Mestres Da Falsidade E Os Dinheiro Eles Te Dão Boa Profecia Se Você Não Dá Dinheiro Eles Estão Prestes Eles Vão E Te Amaldiçoam E Eles Têm Autoridade Para Fazer Isso Eles Dizem Então Segundo Timóteo 3 De 1 a 5 Está Descrevendo O Que Eles Fazem Na Igreja Eles Tomam Vantagem Da Porosidade Do Comportamento Poroso Dos Cristãos Da Modernismo Eles Tomam Vantagem Da Geração Da Decadência Que Realmente Propiciam A Atuação Deles Na Igreja E Eles Levam Muitos Na Direção Do Inferno No Caminho Largo E Segundo Pedro Capítulo 4 Versículo 3 4 Ele Diz Que Muitos Amam A Retórica Deles Porque Eles Falam Coisas Boas Para Sua Carne Checa Na Você Vai Receber O Visa O Seu Visto Americano Eles Falam Coisas Que agradam Os Seus Ouvidos As Mulheres Vão Lá Correndo Sem Sapato Eles Deixam Os Sapatos E Correm Com Cheque Levantando Assim Eu Quero Abençoar Somente 100 Pessoas Eles Dizem Então Hoje Estou Generoso Eu Sei Que Eu Vou Pegar Apenas 500 Dólares Hoje Então Eles Vão Apenas Para Colher Dinheiro Eles Estão Vivendo Para Conseguir Coisas Terrenas Para O Seu Estômago E Nós Vimos Em Provérbios 29 18 Então Jeremia 6 18 14 Ele Diz Que Nós Sabemos Muito Bem Que Deus É Santo E Se Você Não Receber A Santidade De Jesus Você Essencialmente Abusa Da Graça De Deus Você Terá Rejeitado O Sacrifício Supremo Que Ele Consumir Os Inimigos De Deus Então Nós Vimos Em Isaías 56 9 12 Ele Agora Os Cataloga Ele Agora Estabelece A Conduzda E A Prática Deles Eles Fazem Tudo Pelo Estômago Eles São Pastores Que Buscam Seus Ganhos Pessoais O Estômago O Estômago Deles Está Bem Na Frente Deles Enquanto Eles Pregam Isso É Verdade Se Você Olhar Os Pregadores Neste Dia Presente Quando Se Trata De Eles Estão Tão Felizes No Altar Quando Eles Olham Que A Cesta De Oferta Está Cheio Então Você Vê Que Eles Estão Lá Pulando Celebrando Cheio De Alegria Ele Está Lembrando Que Que A Mulher Conseguiu Cozinha Frango Para Ele E Então Eles Olham A Cesta Cheia E Eles Falam Povo Pessoal Pessoal Vocês Agora Têm Um São Vocês Agora Receberam Um São E Ele Sente Muita Alegria Por Uma Razão Inexplicável Mas É Porque Ele Está Olhando Aquela Cesta Cheia De Dinheiro E Ele Guardou A Bó Parte Do Frango Agora Para O Almoço Então Quando Eles Vão Pregar Em Outro Lugar Eles Fazem Eles Recebem Honorários A Igreja Eles Cobram Uma Taxa Para Igreja Antes De Vir Esses Pregadores Vocês Os Conhecem E No Livro De Hebreus O Livro De Hebreus Capítulo 6 Ele Fala A Respeito Da Tragédia Que Está Vindo Para Aqueles Que Se Submetem A Jurisdição Deles Hebreus 6 De 4 A 6 Ele Diz O Seguinte Ele Diz É Impossível Para Aqueles Que Uma Respeito Da Igreja Que Caiu Prisioneira Desses Pregadores É Impossível Para Aqueles Que Uma Vez Foram Iluminados Aqueles Que Provaram O Dom Celestial Aqueles Que Participaram Do Espírito Santo Aqueles Que Experimentaram A Bondade Da Palavra De Deus E Os Poderes Da Era Vindoura E Ele Está Dizendo É Impossível Se Conduzidos Ao Arrependimento Ele Está Falando A Respeito Da Igreja Que Tem Uma Poderosa Credencial Eles Foram Iluminados Significando Receberam Jesus Eles Agora São Iluminados Na Palavra Nas Promessas De Deus Eles Foram Iluminados Naquilo Que Deus Reservou Para Eles A Nova Jerusalém O Novo Céu A Nova Terra Eles Estão Iluminados Eles Provaram O Dom Celestial Eles Participaram Do Espírito Santo Essa Igreja Que Até Mesmo Recebeu A Unção Do Poder Divino De Deus Que É O Espírito Santo Eles Provaram A Bondade Da Palavra Da Doçura Da Palavra De Deus Em Outra Palavra O Poder Purificador Da Palavra O Poder Separador Da Palavra Separando Da Corrupção Moral Desta Vida Da Sujeira Da Imundice Desta É Uma Característica Muito Poderosa Para O Cristão Eles Também Provaram Os Poderes Da Era Vendor Eles Viram A Transfiguração Diante Dos Seus Olhos Eles Viram A Nuvem De Deus Vindo Para Fazer Um Convite Pessoal Para Eles Entrarem No Seu Reino O Reino De Awe O Próprio Awe Vindo Para Fazer Um Convite Pessoal Para Eles Para Virem Para O Reino De Deus O Estado Eterno Então Esta É Uma Igreja Que Tem Que Deveria Se Levantar Nesta Era Caída Mas Ele Está Dizendo Que É Impossível Restaurá-los Novamente Para Arrependimento Se Eles Caíram Em Pecado É Impossível Trazer-los De Volta Arrependimento E Na Minha Bíblia E Na Tua Bíblia Está Escrito Esta Profecia Vai Se Cumprir A Tragédia De Comprar Os Ensinamentos Dos Falsos Pregadores Desta Era Os Pregadores Vestres Da Prosperidade Eles Os Enviam Para O Inferno Porque Eles Disseram Porque Para Sua Própria Preadição Eles Crucificaram Novamente O Filho De Deus E O Submeteram A Desonra Pública A Desgraça Pública É Isso Que Ele Quis Dere Segundo Pedro Capítulo 2 Versículo Difamaram O Caminho Da Verdade Eles Conduziram O Caminho Da Verdade Para Ser Profanado E Caluniado Eles Tiraram O Ganho Da Cruz E Sujeitando Jesus A Vergonha E Eles Estão Dizendo Veja O Primeiro Calvário Que O Senhor Trouxe Para Nós Não É Suficiente Não É O Suficiente Para Nos Libertar O Primeiro Calvário Não É Suficiente Em Outras Palavras Eles Estão Dizendo O Sangue Que Jesus Derramou No Calvário Não Tem Poder Suficiente Para Nos Remover Totalmente Do Pecado Para Santidade E Para O Reino De Deus Eles Estão Chorando Por O Segundo Calvário É Isso Que Ele Está Falando Aqui E Todos Nós Sabemos Que Jesus Nunca Mais Vai Voltar Para A Cruz Então Que Tragédia Em Outras Palavras O Senhor Está Dizendo Que Quando Ele Olha Para Eles Que Estão Sentados Debaixo Dos Ensinamentos Dos Falsos Mestres Da Prosperidade Ele Chora Porque Ele Vê Que Eles Estão Sujeitando A Vergonha A Desgraça Pública E Eles Estão Bloqueando Os Seus Ganhos Eles Estão Fazendo Com Que As Outras Religiões Não Recebam Jesus É Isso Que Ele Está Levantando Aqui Que Choque Povo Abençoado E No Livro De Hebreus 10 26 31 Ele Diz O Seguinte A Mesma Divertência A Respeito Da Graça E O Engano Dos Falsos Mestres O Evangelho Da Prosperidade Este Liberalismo Que Você Vê Na Vida Cristã Porosidade Na Vida Cristã Onde O Pecado É Aceitável Dizendo Não Se Preocupe Não A Graça É Suficiente Você Vê Em Toda TV Americana Na TV Cristã Americana Eles Estão Cuspindo Lá Sem Nem Ficar Envergonhados Sem Enrubrecer Então Você Vê No Quênia Nas Outras Igrejas África Do Sul Na África Do Sul Eles Até Mesmo Te Dizem Não Jesus Não Está Vindo Brevemente Ele Não Está Vindo Alguns Pregadores Na Igreja Eles Dizem Ele Não Está Vindo Para A Igreja Ele Está Vindo Para Tirar As Pessoas Inúteis É Inacreditável Que A Igreja Pode Cair Nisso Então Hebreus 10 Do 26 Ao 31 Ele Diz A Palavra Chave É Deliberadamente Se Eu Fosse Você Eu Enfatizaria Grifa É Intencional Você Sabe O Que Você Não Deve Fazer Mas Você Vai A Frente E Faz Se Continuarmos A Pecar Deliberadamente Depois De Recebermos O Conhecimento Da Verdade Então Isso Está Falando Da Igreja Deste Dia Presente Eles Estão Cientes Do Que É Pecado Por Isso Aquelas Mulheres Elas Vêm Minissaia E Quando Você Vê Quando Eu Vou Lá Eles Tentam Fechar A Perna Puxar A Saia Enquanto Você Está Falando Com Ela Está Ciente De Que Isso É Pecaminoso Ela Tenta Puxar A Saia Ele Disse Nós Deliberadamente Deliberadamente Se Nós Deliberadamente Intencionalmente Continuarmos A Pecar Depois De Termos Recebido O Conhecimento Da Verdade Já Não Resta Sacrifício Pelos Pecados Mas Tão Somente Uma Terrível Expectativa De Juízo E De Fogo Intenso Que Consumirá Os Inimigos De Deus E Ele Diz Qualquer Um Que Morreu Qualquer Um Que Rejeitava A Lei De Moisés Morria Sem Misericórdia Pelo Depoimento De Duas Ou Três Testemunhas Então Ele Diz Versículo 29 Qual Mais Tiver O Castigo Vocês Merece Aquele Que Pisou Qual Mais Severo Castigo Julgão Vocês Merece Aquele Que Pisou Aos Pés O Filho De Deus Um Homem Que Profanou O Sangue Da Da Aliança Pelo Qual Ele Foi Santificado Um Homem Que Insultou E Abusou Do Espírito Da Graça Porque Nós Sabemos Aquele Que Disse A Mim Pertence A Vingança Eu Retribuirei E Novamente O Senhor Julgará O Seu Povo É Uma Coisa Terrível Horrenda Coisa É Cair Nas Mãos Do Deus Vivo Ele Promete Um Juízo Rápido Este Juízo Virá O Juízo Vem O Juízo Tem Que Vir Mas Neste Lugar Ele Está Falando De Pecado Deliberado Intencional Eles Sabem O que Eles Não Devem Fazer Eles Vão Adiante E Fazem Sem Nenhuma Punidade Para Totalmente Desconsiderar A Deus Esses São Aqueles Que Estão Sentados Neste Pregadores Modernos Neste Dia Presente Os Pregadores Do Evangelho Da Prosperidade Pregadores Do Mundanismo Toca Então Toma Posse Os Pregadores Da Prosperidade Ele Colocou Uma Divertência Muito Severa Aqui E Ele Diz Para Você Manter O Seu Olho Enquanto Você Lê A Bíblia É Inacreditável A Divertência Que Ele Levanta Diante Deles Segundo Pedro 2 Do 19 22 Eu li Através De Todos Os Continentes Da Terra Juntamente Com Hebreus 10 Eu li Através De Todo O Mundo Todos Os Países Onde Eu Fui Segundo Pedro 2 Do 19 ao 22 Ele Diz O Seguinte Ele Diz Prometendo-lhes Liberdade Ele Pregadores Da Depravação Da Sensualidade Pregadores Da Prosperidade Prometendo-lhes Liberdade Quando Eles Mesmos São Escravos Da Depravação Pois O Homem É Escravo Daquilo Que O Domina Significando O Pecado Escravizou A Igreja É Isso Que Você Vê Lá Fora Na Apostasia Eles Agora Estão Presos Nisso Até Mesmo Eles Dizem Que A Santidade É Impossível Prometendo-lhes Liberdade Quando Eles Mesmos São Escravos Da Depravação Uma Das Características Deles É Que Eles Mesmos Estão Em Imoralidade Sexual Eles Estão Promovendo Pecado Sexual Se Você Olhar Aqueles Pregadores Seja Homem Ou Mulher Se A Mulher Ela Não Está Bem Vestido E O Altar É Lá Em Cima E Elas Estão Adorando Lá Em Cima E Elas Vestem Com Roupa Curta Eles Estão Aqui Baixo E O Altar É Elevado Eles Agora Estão Cuspindo Esse Tipo De Sujeira É Imoralidade Diante Dos Olhos De Deus Diante Dos Olhos Do Mundo E Este Tipo De Igreja Agora Está Infectada Todos Agora Entram Em Cobiça Sexual Você Não Tem Como Escapar É Inacreditável Que A Igreja Deste Dia Presente O Que Ela Comprou O Que Ela Adquiriu Para Ela E Ele Está Dizendo Prometendo Liberdade Quando Eles Mesmos São Escravos Da Corrupção Pois O Homem Escravo Daquilo Que O Domina Se Tendo Escapado Das Contaminações Do Mundo Pelo Do Conhecimento Do Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Messias Entretanto Encontram-se Novamente Enredadas Nesta Corrupção E Dominadas Por Elas Ele Diz Então Eles Estão Em Pior Estado No Fim Do Que No Princípio Então A Condição Final Deles É Pior Do Que A Primeira Teria Sido Melhor Para Eles Não Terem Conhecido O Caminho Da Justiça O Caminho Da Verdade O Caminho De Santidade O Caminho Da Cruz O Caminho Do Sangue Do Que Depois De Conhecê-lo Voltarem As A Lavar Se Na Lama Ela Que Tinha Se Removida Da Lama Agora Voltou A Revolver Se Na Lama Que A Advertência Gráfica E Sabe Que O Senhor Está Vindo O Senhor Veio Com Toda Força Agora Para Levantar A Sua Ira Neste Assunto Dos Falsos Pregadores Dentro Da Igreja E Abusando Da Graça Do Seu Único Filho Cristo Jesus O Com Todo Fogo Contra Eles E Ele Levanta A Espada Vermelha De Tão Quente Que Ele Tem Que Julgar Primeira João Capítulo 2 Versículos De 15 A 18 A Mesma Advertência Advertindo Os Pregadores Da Prosperidade Que Abandonaram A Cruz E O Sangue De Jesus E Eles Agora Estão Pregando Outro Evangelho Um Evangelho Mais Leve Entretanto Jesus Por Um Designo Ele Estabeleceu Para Nós Como Igreja De Cristo O Caminho Manchado De Sangue O Caminho Estreito Que É Manchado De Sangue Onde Há Calúnia Há Sofrimento Há Perseguição Há Abuso A Cruz Está Naquele Caminho Tome A Sua Cruz Em Uma Base Diária E Crucifique A Carne Entretanto Eles Dizem Duro É Muito Pesado Muito Difícil E Eles Estão Batendo Muito Duro Nas Ovelhas Naquele Caminho Então Eles Vão Para Outro Então Um Falso Profeta Vem Fala Vem Eu Vou Te Estrada Estrada Caminho Conduz Para O Inferno A Igreja De Cristo Não Pode Evangelizar Não Ela Não Pode No Livro De Primeiro João João Escreveu Isto Para Que Você Possa Ler E Ficar Advertido Primeiro João 2 15 Ele Diz Não Ame O Mundo Nem O Que No Mundo Há Eles Estão Pregando O Mundo Para Vocês Estão Apresentando O Mundo Para Igreja Entretanto Aqui Ele Adverte Que Não Amem O Mundo Não Amem O Mundo Ele Adverte Aqui Para Não Amar O Mundo E Entretanto Os Falsos Pregadores Os Pregadores Da Prosperidade Os Agentes Do Diabo Que Entraram Na Igreja A Primeira Coisa Que Eles Trazem Para Vocês É O Mundo Eles Colocam O Mundo Diante De Vocês E Quando Ao Reino De Deus Nós Sabemos Que Este Mundo É Temporário E Quando A E E Ele Diz Não Amem O Mundo Nem O Que No Mundo Há Então Ele Traz Para Você O Amor Ao Mundo O Amor Do Mundo Se Alguém Amo O Mundo O Amor Do Pai Não Está Neles É Isto Que O Senhor Diz Aqui Porque Tudo Que Há No Mundo A Cobiça Da Carne A Cobiça Dos Olhos O O Orgulho Da Vida A Ostentação Dos Bens Não Provém Do Pai Não Vem De A Mas Do Mundo Entretanto Para Eles Quando Eles Vem Pregar Esses São Os Instrumentos Que Eles Usam Para Atrair Luz Para Ele Mesmo E Então A Cobiça Da Carne As Coisas Que A Tua Carne Desejaria Cobiçaria Uma Vida Fácil Aceitação As Coisas Boas Dessa Vida A Cobiça Dos Olhos Eles Pregam Para Vocês Os Bons Aviões Particulares Eu Não Sei De Que País Eles Vem Vem Com Grande Dinheiro Orgulho Da Vida E Eles Exaltam Tanto Isto Os Bens Materiais E Ele Diz Aqui Todo Isto Não Procede Do Pai Mas Provém Deste Mundo Escuro Então Ele Diz Pois Que O Amor Do Mundo O Mundo E A Sua Concupiscência Passam O Mundo Com Seus Desejos Passam Mas Aquele Que Faz A Vontade De Deus Pai Permanece Para Sempre Com Poderoso O Povo Abençoado Ele Está Dizendo Que A Vontade De Deus Deve Ser Suprema Em Sua Vida Como Cristão Então No Versículo 18 Ele Diz Filhinhos Filhinhos Falando Com A Igreja Esta É A Última Hora E Assim Como Vocês Ouviram Que O Anticristo Está Vindo Já Já Agora Muitos Anticristos Vieram Ele Está Se Referindo A Eles Eles Trabalham Contra Cristo Está Cheio Deles A Igreja Ele Diz Ele Diz É Assim Que Vocês Conhecem É A Última Hora Quando Você Os Vem Toda Igreja Como Agora Então Você Sabe Que O Messias Está Vindo Isso É Sério No Versículo 18 Ele Diz Que Eles Estão Trabalhando Contra Cristo Eles São Anticristos Você Sabe Que O Mega Anticristo Está Vindo Mas Ele Diz Que Os Pequenos Já Estão Cheio Deles Da Igreja Eles Já Saíram Fora Do Soberano Poder De Cristo Jesus E Eles Estão Desviando A Igreja Estão Desviando A Igreja Conduzindo Para O Inferno Para O Matador Eles Não Têm Interesses De Cristo Eles Estão Propagando Sensualidade Quando Eu Voltar Eu Quero Terminar Com A Sensualidade Que Eles Estão Propagando É A Forma Como Vocês Têm Que Responder Obrigado Os Profetas Do Senhor Bem Povo Abençoado Nós Vimos Que O Senhor Está Levantando Um Alarme Muito Sério E Uma Bandeira Vermelha Muito Séria E Uma Advertência Muito Séria A Respeito Do Tipo De Pregadores Que Iam Aparecer Nesta Era Não Centralizando Os Cristãos Na Cruz De Jesus Abandonando O Sangue De Jesus O Santo Sangue De Jesus E Pregando Um Evangelho Moderno Muito Bem Desenhado Que É Muito Sensual Muito Sedutor E Muito Moderno O Evangelho Da Conveniência Que É Bom Para Vocês É Bom Para O Tempo Quando Você Olha Os Tempos Nos Quais Vocês Estão Vivendo E Você Ouve Esta Narrativa Você Ouve a Narrativa Dos Pregadores Eles Estão Dizendo Todas As Coisas Politicamente Corretas Que Vão Tocar O Teu Coração E A Sua Carne Então O Senhor Está Levantando Uma Advertência Muito Série A Respeito Destes Pregadores Que Estão Trazendo Sensual Sensual Para Dentro Da Casa E A Sensual idade Sexual É Muito Inacreditável Na Igreja Em Efésios Capítulo 5 Abram Comigo No Livro De Efésios Capítulo 5 Versículo 4 Ele Diz O Seguinte Não Haja Obscenidade Nem Conversas Tolas Nem Gracejos Imorais Que São Inconvenientes Mas Ao invés Disso Ações De Graças Porque Vocês Podem Estar Certos Disso Versículo 5 Nenhum Imoral Nem Impuro Nem Ganancioso Que é Esta Pessoa É o Idólatra Tem Herança No Reino De Cristo E De Deus Então Isso É Muito Sério Se tem Alguma Pregação De Alguma Forma De Pregadores Que Conduzem Para Imoralidade Impureza E Ganância Na Igreja Conversas Tolas Piadas Sujas Dentro Da Igreja Como Você Vê Hoje Na Igreja Eles Estão Conduzindo A Igreja Para O Inferno Porque Estas Pessoas Eles Se Deleitam Nesse Tipo De Imoralidade Eles Gostam Disso Em Impureza E Ganância Não Pode Entrar No Reino De Deus Porque Ele Diz Que Eles São Essencialmente Idólatras Mas O Que Você Vê Hoje Você Vê Hoje Grandes Igrejas Colocando Grandes Placas Dizendo Vem Chamando As Jovens Para O Sexualismo Eles Estão Fazendo Propaganda E Fazendo A Pergunta Será Que É Certo Para Igreja Falar Neste Tipo De Conversa Eles Ainda Põem Assim Então Por Alguma Por Algum Motivo Você Vê Que Eles Chamam O Pastor Para Ao Estúdio Para Defendê-los O Efeito O Efeito Deste Ensino Desses Pregadores Na Vida Dos Crentes Na Vida Da Igreja Eles Promovem Ensinamentos Disso Ainda Perguntam É Lícito Ensinar Isso Na Igreja E o Senhor Está Dizendo Que Eles Estão Pregando Os Pregadores Da Prosperidade Eles Prepararam Muito Bem Seus Evangelhos Para Ser Adequados Com Algo Que Vai Chamar Muito A Sua Atenção Vai Chamar A Sua Atenção Vai É É Muito Conveniente Então O Que Eu Pergunto O Que Tem De Conveniente A Respeito De Jesus Indo Para A Cruz Então Eles Estão Colocando Conveniência No Centro Da Caminhada Cristã Entretanto O Senhor Disse Prometeu Que Seria Totalmente Inconveniente Então Eles Os Pregadores Da Prosperidade Eles Estão Trazendo Para Dentro Uma Salvação De Modernismo Eles Estão Trazendo Para Dentro Gradativamente Ele Diz A Bíblia Diz Secretamente Eles Estão Vindo Inserindo Estes Valores Até O Ponto Que Você Descobre Que O Pecado Está Sendo Grandemente Trivializado Você Descobre Que A Sua Sensibilidade Ao Pecado Agora Está Sendo Anulada E Você Está Se Tornando Totalmente Insensível Ao Pecado O Pecado Está Sendo Normalizado E Eles Não Estão Anunciando Para Vocês Que É Isso Que Eles Têm Intenção De Fazer Eles Não Estão Dizendo Nós Estamos Vindo Aqui Hoje No Final Dessa Sessão Eu Quero Que Vocês Não Sejam Mais Sensíveis Ao Pecado Eles Vão Pregando Para Que Você Agora Não Sinta Mais A Gravidade Do Pecado Eles Não Dizem Isso Para Vocês Mas Eles Acham Um Caminho Através Do Seu Coração Eles Introduzem Segredos Mensagens Até O Ponto Em que Você Percebe Que Você Tem Uma Salvação Moderna Um Evangelho Moderno Um Cristianismo Moderno Que Essencialmente Prevializou O Pecado E Grandemente Te Tornou Insensível Para Santidade Para Seriedade Da Santidade De Deus Você Agora Não Considera Mas Você Não É Mais Sensível Não É Mais Capaz De Sentir De Perceber A Santidade De Deus Pecado Tornou Se Normalizado Uma Piada Então A Pessoa Está Vestida Mal Vestida Ele Falou Que Roupa O Próprio Pastor Eles Normalizaram O Pecado Encorajam O Pecado Então Você Acaba Com Uma Salvação Que Falta O Temor De Deus Que Falta A Sabedoria De Deus Uma Salvação Que Traz Para Dentro Os Seus Direitos Como Cristão Não Eu Trabalho Como Advogado Como Médico Como Você Espera Que Eu Me Vista Assim Sabe Eu Trabalho No Banco Então Agora Justificação E Quando A Pessoa Já Está Garantida Então É Isso Que Eles Fizeram Com Evangelho Eles Não Podem Mais Sentir A Gravidade Do Pecado De Forma Nenhuma Ele Traz Uma Vida Liberal Agora Ao Mundo E Está Incorporado Na Sua Vida Quão Sério E Entretanto O Diabo É O Agente Que Os Enviou Para Vocês Ele Está Muito Ciente De Que Se Você Fizer Isso E Se Ele Conseguir Com Que Você Não Perceba A Santidade De Deus Os Atributos Da Santidade De Deus Que Os Serafins Pronunciaram E Pregaram Santo 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 É O Senhor Deus Todo Poderoso Eternamente Santo O Diabo Que Envia Estes Pregadores Da Prosperidade Para A Igreja Ele Está Ciente De Que Uma Vez Que Ele Conseguir Fazer Com Que Você Não Perceba Os Atributos E O Caráter De Santidade De Deus Então Ele Pode Ter Certeza Que Ele Transformou A Sua Vida E Agora Você Não Pode Mais Conformar A Sua Vida Aos Requisitos De Santidade De Deus Agora Você Foi Encurralado Você Não Pode Mais Se Conformar Com Os Requisitos Da Santidade De Deus Ai E Uma Vez Que Você Não É Capaz De Se Conformar Com A Santidade E Se Alinhar A Si Mesmo Com A Santidade De Deus Então Isso Vai Afetar Como Você Adora Deus Agora Você Não É Mais Capaz De Adorar Corretamente Então Isso Vai Afetar Como Você Anda Como Cristão Agora Você Não É Mais Capaz De Valorizar A Santidade E Não Anda Em Santidade Porque Ele Vem Secretamente No Evangelho Na Salvação E Eles Perverteram O Evangelho Eles Mudaram A Justiça De Deus Que Aponta Para A Santidade De Deus Agora Você Tem Outro Evangelho Totalmente Outra Salvação Totalmente Diferente E Eles Sabem Que Sua Falha Em Perceber A Santidade De Deus Vai Afetar A Forma Como Se Você Vai Andar No Temor De Deus Ou Não Vai Afetar Como Você Considera O Temor De Deus E O Seu Valor Na Sua vida Se Você Não Puder Fazer Isso Não Puder Perceber A Santidade De Deus Você Mesmo Não Pode Não Pode Ter O Temor De Deus Em Sua Vida O Diabo Está Ciente Que Esta Se Torna Uma Questão De Geração Se Você Não Puder Perceber A Santidade De Deus E E E A Forma Como Deus Comanda Zero Tolerância Ao Pecado E A Iniquidade Então Agora Você Pode Viver Uma Vida Que Não Abraça A Santidade E Você Vai Criar A Sua Família Desta Mesma Forma Na Falta Do Temor De Deus E Isso Se Tornou Uma Questão De Toda Uma Geração Ele Desviou Toda A Geração A Fale A Fale Entender Que Deus É Santo É O Que Vai Determinar Se Você Precisa De Santidade Ou Não Então Em Outras Palavras Você Não Vai Viver Em Santidade Ai E Então O Diabo Sabe Que Uma Vez Que Estes Pregadores Que Ele Enviou Para A Igreja Que Estão Trazendo Prosperidade Para Você Jogando Para Fora Santidade De Deus Trivializando A Justiça De Deus Trivializando O Temor De Deus Ele Sabe Muito Bem Que Estes Pregadores Uma Vez Que Eles Alcançaram Isso Então Ele Essencialmente Lançou Fora A cruz De Jesus Da Sua Vida E O Sangue De Jesus Isso É Muito Trágico O Povo Abençoado Isso É Terrível E Essa É A Tragédia Que Você Vê Que Alcançou A Igreja Em Laodiceia Se Apocalipse Capítulo 3 O Livro Apocalipse Capítulo 3 Do 17 Ao 18 Veja O Que Ele Diz Ele Diz O seguinte Apocalipse Capítulo 3 17 18 A Mensagem Para A Igreja Em Laodiceia Você Diz Estou Rico Adquirir Riquezas E Não Preciso De Nada Mas Você Não Reconhece Que Você É Miserável Digno De Compaixão Pobre Cego E Nú Dono Este Conselho Compre De Mim Ouro Refinado No Fogo Então Você Se Tornará Rico E Compre Roupas Brancas E Vista Para Cobrir A Sua Vergonhosa Nudez E Compre Colírio Para Ungir Os Seus Olhos Para Você Poder Enxergar Este É O Efeito Da Pregação Deles Eles Focam A Igreja Na Dimensão Terrena Na Riqueza Do Aqui Agora Então A Igreja Torna-se Autossuficiente Eles Sempre Crem Que Estão Indo Para O Céu Porém Usando Outro Caminho Outra Forma Que Tragédia Povo Abençoado Que Choque Que Vergonha E E se Se Você Olhar O Livro De 1 Coríntios 4 8 Ele Diz Para A Mesma Igreja Mesmo Tipo De Igreja Caída Ele Diz Vocês Já Têm Tudo Que Vocês Querem Vocês Já Se Tornaram Ricos Já Chegaram A Ser Reis E Sem Nós Oh Como Eu Gostaria Que Vocês Realmente Fossem Reis E Já Começassem A Reinar Para Que Nós Também Reinássemos Com Vocês Entretanto A Partir Do Versículo 9 Ele Descreve A Jornada Do Crente Cristão Mas Olha O Engano Onde Os Pregadores Da Prosperidade Colocaram A Igreja Eles Já Têm Tudo Isso Significando Já Estão Cheios Vocês Já Estão Cheios Vocês São Como Jesurum E Quando Você Olha Para A Satisfação Deles Na Igreja Deste Dia Presente Quando Eles Estão Dizendo Que Eles Já Têm O Que Eles Precisam Não Precisam Se Arrepender Não Precisam Ouvir Mais Nada Eles Estão Satisfeitos Onde Eles estão Onde A Nuvem Grandes Prédios Que Estão Vazios Deus Não Está Lá E Não Aleijados Andando Lá Mas Quando Você Olha Muito Cuidadosamente Daquilo Que Eles Têm O Que Está Fazendo Com Que Eles Se Sintam Cheios E Satisfeitos Que Faz Com Que Eles Sintam Saciados Se Você Olha Muito Cuidadosamente A Riqueza Deles Eles Não São Ricos Da Unção De Deus De De Forma Nenhuma Os Aleijados Não Estão Andando Lá Eles Não São Ricos No Poder Divino De Deus De Forma Nenhuma Eles Não Estão Cheios Do Conhecimento De Deus De Forma Nenhuma Mas Eles Estão Cheios Do Cristianismo Moderno Em Outras Palavras Eles Estão Cheios Dos Seus Próprias Visões De Cristianismo Suas Próprias Visões De Salvação Eles Estão Cheios Da Carne A Carne A Carne A Mente Carnal É Disso Que Eles Estão Cheios Que Você Vê Aqui Em 1 Coríntios Capítulo 4 Versículo 8 O Efeito Dos Pregadores Da Prosperidade O Efeito Dos Falsos Profetas Que Dão Para A Igreja O Que Ela Quer Ouvir Estão Exaltando A Vontade Dela Eles Dizem E Eles Perguntam O que Eles Querem Ela Paga O Dinheiro Então Eles Declaram O que Ela Quer E Ela Pega Então E Sai Com A Sua Palavra É É Isso Que Está Acontecendo Na Igreja Os Cristãos Estão Cheios Da Sua Própria Visão De Salvação Não A Visão De Deus Eles Estão Cheios Da Riqueza Do Mundo Eles Estão Cheios De Pensamentos Carnais Eles Estão Cheios De Conquistas Pessoais Eu Sou Médico Eu Sou Professor Agora Você Sabe Que Eu Como Professor Eu Não Devo Fazer Isso Como Professor Eu Não Posso Levantar Como Advogado Eu Não Posso Me Prostrar No Chão E Chorar Eles Estão Cheios Da Sua Própria Atividade Não Estão Cheios De Deus Não Estão Cheios Da Sabedoria De Deus Mas Estão A Sabedoria Do Mundo Eles Estão Cheios Dos Seus Conquistas Pessoais Estão Cheios De Orgulho E Da Sua Eloquência Pessoal Cheios Da Sua Própria Grandeza Não Da Grandeza De Jesus Eles Estão Cheios Das Suas Próprias Conquistas E Mentiras Eles Estão Cheios Das Suas Grandes Casas E Escritórios E As Suas Posições Dentro Do Setor Corporativo Governamental E Empresarial Eles Estão Cheios Das Suas Conquistas Educacionais Profissionais Mas Eles Não Estão Cheios Da Sabedoria De Deus Então Você Já Pode Dizer Para Onde Eles Estão Indo Eles Estão Cheios Das Suas Imaginações Cheios Dos Seus Pensamentos De Como Eles São Superiores Sobre Os Outros Acima Dos Outros Entretanto O Senhor Diz Que Eles São Miseráveis Eles São Dignos De Pena Quando O Senhor Está Falando Com Esta Igreja Apocalipse Capítulo 3 Do 17 ao 19 Ele Diz Eles São Dignos De Misericórdia De Piedade Eles Estão Dizendo Porque Eles Vão Ensinar No Inferno Eles Vão Queimar No Lago De Fogo Eles Estão Cheios Das Coisas Mundanas Cheios De Hedonismo Como Você Pode Estabelecer Como Você Pode Colocar A Sua Vida Sua Educação Neste Mundo Quando Você Sabe Que Tudo Isso Vai Passar Eles Não Estão Cheios De Deus Dos Aspectos Divinos Da Vida Eles Estão Cheios Eles Estão Satisfeitos Eles Estão Saciados Eles Estão Cheios Eles Não Podem Mais Buscar A Deus Eles Não Estão Cheios De Santidade Eles Não Estão Cheios De Cristo Eles Não Estão Cheios De Deus Eles Não Estão Cheios Do Espírito Santo Eles Não Estão Cheios De Fé Não Eles Não Estão Cheios Do Entendimento Espiritual De Deus E Da Graça De Deus De Forma Nenhuma Eles Não Estão Cheios De Justiça Eles Não Estão Cheios Do Temor De Deus Eles Não Estão Cheios Da Submissão A Voz De Deus Não De Forma Nenhuma Eles Não Estão Cheios De Submissão A Soberania De Deus Eles Não Estão Cheios De Serviço De Dedicar A Sua Obra Para Cristo Eles Não Estão Cheios De Obediência A Deus E A Voz De Deus É Isso Que Nós Lemos Hoje Eles Não Estão Cheios De Humidade Eles Não Estão Cheios De Piedade Que Piedade Que Pena Que Pena Que Pena E Eles Pensam Que Estão Reinando Você Os Ouve Pregando Dizendo Que Jesus É O Rei Dos Reis Então Vocês São Reis Então Vocês Têm Que Viver Como Reis Eles Se Consideram Já Reinando Ei Entretanto Nós Sabemos Que Os Verdadeiros Reis São Aqueles Que Estão Andando No Caminho Estreito O Caminho Manchado De Sangue O Caminho Manchado De Sangue Que Jesus Demarcou Para A Igreja Esses São Os Verdadeiros Reis Por Que Porque Eles São Os Filhos Santos De Deus Eles São Aqueles Que São Cidadãos Dos Céus Cujos Nomes Estão Escritos No Livro Da Vida Do Cordeiro Somente Os Cristãos Santos Que Agora Estão Eles Estão Se Desmerecendo Quando Eu Olho Você Não Vê Nada Para Eles Eles Não Entendem Porque Eles São Os Cidadãos E Os Reis Do Reino Vindor Eles São Os Únicos Que Triunfaram Sobre Satanás Então Somente Eles Podem Dizer Que São Reis Mas Esses Outros Aqui Da Cade Eles Agora São De Satanás Estão Alegando Que Estão Reinando Somente Os Santos Santificados Que Triunfaram Sobre O Pecado Significando Significa Que Eles Têm Esperança Da Eternidade Com Deus E Os Tronos Preparados Para Eles Somente Somente Esses Que São Santos Têm Tronos Preparados Para Eles Por Deus Somente Os Santos Santos Que Estão Andando No Caminho Estreito Manchado De Sangue Do Sangue De Jesus Somente Eles Têm Os Seus Nomes No Livro Da Vida A Lista Dos Cidadãos Do Reino Vindouro Somente Eles Têm A Realeza De Deus Aqueles Que São Santos Estão Andando No Caminho Estreito Não Estes Que Estão Sentados Sobre Os Passos Falsos Apóstolos Aprendendo O Evangelho Da Prosperidade De Forma Nenhuma Somente Os Cristãos Santos São Os Verdadeiros Reis Que Vão Reinar Com Tronos Reais Preparados Para Eles Somente Os Cristãos Santos Têm O Reino De Cristo Preparado Para Eles Aguardando Por Eles Somente Os Cristãos Santos Derrotaram A Corrupção Deste Mundo Então Eles Agora Estão Focados No Reino Vindouro Ei Somente Os Cristãos Santos Destronaram Satanás De Dentro Do Trono Do Coração Deles Mas Aqueles Que Estão Ocupados Que Estão Tentando Buscar As Suas Profissões São Professores São Advogados Médicos Eles São Da Terra Eles São Escravos De Satanás Porque Satanás Ainda Está Entronizado No Coração Deles Somente Os Cristãos Santos Derrotaram A Corrupção Do Mundo E Destronaram Satanás Somente Os Cristãos Santos Estão Sendo Descritos Por Deus Como Reis Porque Tronos Reais Estão Preparados Para Eles Rei Quando Você Olha Para Eles Estão Vestindo Pano De Saco Nas Suas Alphas Se Você Olhar Para Eles Estão Usando Pano De Saco No Quênia Você Parece Que Eles Estão Se Desgastando Exteriormente Mas Eles Estão Ganhando Interiormente O Imensurável Peso De Glória Então O Senhor Ele Está Dizendo Que A Igreja Deste Dia Presente Tem Que Confrontar O Orgulho Desta Era Tem Que Confrontar A Idolatria Desta Era Tem Tem Confrontar Pelos Mentirosos Desta Não Poder Ser Fat Você Não Poder Fat Na Igreja E Esperar Entra Heaven Espiritually Fat Não Jeshua Foi Fat E Esquitado Seu Meca Deus Rebuke É Muito 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 Na Igreja Que Siste Under The Teaching Of The Modern Prosperity Preachers Because These Modern Preachers Are Sent By Satan They Are Sent To The Church To Make A Only Christian Living Look Terrible That Is Their Role And They Are Sent To The Church To Make A Worldly Life Look A Vida Mundana É Por Isso Que Eles São Inimigos De Cristo Eles Estão Jogando A Igreja No Mundo Os Pregadores Deste Dia Moderno Eles Estão Trazendo Sabedoria Mundana Para A Igreja Contra A Sabedoria De Deus Eles Estão Trazendo Vida Mundana Que Que É Agradável Contra A Vida Santa A Vida Piedosa Ai Eles Abandonaram A Cruz Estes Pregadores Eles Têm O Dever Neles É Desviar A Igreja São Pregadores Da Prosperidade Que São Trazidos Pelo Diabo Para Dentro Da Igreja Para Desviar A Igreja Da Cruz E Do Sangue Deus Não Está Feliz Com Eles E O Senhor Está Dizendo Que O Avivamento Deste Último Dia Não Virá Até Vocês A Não Ser Até Que A Igreja Se Arrependa Dessa Perversidade A Igreja Tem Que Se Arrepender Como Você Pode Estar Cheio Das Coisas Deste Mundo Cheio Da Carne Cheio De Orgulho Cheio De Conquistas Pessoais Avanços Pessoais Como E Então Esperar Entrar No Céu Há Uma Calamidade Nesta Era Uma Tragédia Entretanto Nós Sabemos Que O Inimigo Que O Senhor Está Dizendo Para Nós Lutarmos Contra É A Carne É O Mundo É Satanás É O Pecado É A Rebelião É A Desobediência Este É O Inimigo Esses São Os Inimigos Que Deus Nos Mandou Lutar Contra Se Nós Queremos Entrar No Reino Dele A Arrogância Que Você Vê Que Eles Estão Cheios A Afluência Mundana Afluência Mundana Aleluia Que Dia O Senhor Nos Mandou Lutar Contra Autoconfiança Complacência Na Igreja Entretanto Quando Você Olha Para A Igreja Deste Dia Presente Eles Estão Sentados Lá Como Se Já Tivessem Chegado Como Se Eles Tivessem Terminado A Jornada Você Já Viu A Tragédia Que Os Pregadores Da Prosperidade E Do Modernismo E Da Teologia Liberal Secretamente Introduziram Na Igreja A Igreja Está Indo Para O Inferno Sem Saber Quando Amarrar Amarrar E Então Terminar Nesta Noite Obrigado Louvado Seja o Senhor Meus senhores Poderosos Profetas Do Senhor Bem Povo Abençoado Agora Para Terminar Porque O Nosso Tempo Está Acabando Nosso Tempo Realmente Está Esgotando Porque Hoje É O Programa Da Hora Do Almoço Então Esta É Uma Conversa Muito Importante Que O Senhor Ascendeu Dentro Do Corpo De Cristo Nos Corações Dos Crentes E O Senhor Todo Poderoso Ele Está Dizendo Que O Sofrimento Foi Ordenado Ele Comandou O Sofrimento Para Vocês Para Poder Polir A Sua Fé E Para Que Vocês Possam Saber Que Este Mundo Não É O Seu Lar E Entretanto Ele Diz Que Há Pregadores De Sensualidade Pregadores Do Mundo Que Estão Infiltrados Na Igreja Eles Estão Exaltando O Mundo E Pregando O Mundo Para Igreja Ele Diz Que Eles Não Estão Cheios Do Poder Divino De Deus É Por Isso Que Você Não Pode Ver Os Aleijados Que Eles Levantaram Você Não Pode Ver Os Cegos E Os Surdos Que Eles Curaram Em Nome De Jesus Por Que Eles Estão Cheios Da Riqueza Do Mundo Aviões Particulares Um Segundo Avião Estão Construindo Universidades Estão Construindo Não Eles Estão Cheios Das Coisas Do Mundo Cheio De Riqueza Eles Têm Uma Segunda Casa Na Praia Na Qualiforna Uma Terceira Casa Em Outro País Eles Tiram Férias E Vão Para Praias Particulares Com As Suas Esposas Então Este É Um Estado Tão Terrível Na Casa Do Senhor Os Pregadores Da Sensualidade Cheios De Sensualidade E Antes De Olhamos Como Confrontar Esta Sensualidade Se Aqueles Que Estão Se Me Derem 30 Minutos Apenas Para Agora Juntar As Pontas Soltas E Fechar E Então Você Pode Conduzir O Seu Programa Da Hora Do Almoço Até As Três Horas Mas Por Agora Permitam Me Exalar Isto Porque Não Temos Outro Tempo Para Fazer Isto O Senhor Interrompeu Lindamente Com Aleijados Andando E Tudo Isto Está Reservado Para Vocês De Como Se Preparar Para A Vinda Do Messias A Escritura Em Segunda Pedro Capítulo 2 Que Fala Respeito Da Vinda Do Messias Aguardando O Dia Da Glorificação Uma Escritura Muito Poderosa E Como As Características Que Deus Colocou Lá Pode Ser Usada Para Você Para Polir A Sua Caminhada Ele Diz O Livro De Oseia Oseias Capítulo 4 A Sensualidade Que Eles Trouxeram Para A Igreja Oseias 4 Antes De Lidarmos De Como Você Deve Confrontar Como Você Tem Que Atacar Isso Os É Capítulo 4 Versículos De 10 A 11 Ele Diz Eles Comerão Mas Não Terão Suficiente Eles Estarão Envolvidos Em Prostituição E Não Vão Prosperar Porque Eles Abandonaram O Senhor Para Se Entregarem A Prostituição Vem Vem Os Velhos E Novo Vem O Novo Que Tirou O Discernimento Deles Veja o Veredicto Que o Senhor Colocou Sobre Eles Ele Está Dizendo Que o Senhor Essencialmente Está Dizendo É Isto Que O Evangelho Da Prosperidade É A Respeito De Riqueza Humana Riqueza Terrena Que Eles Jamais Estarão Satisfeitos Que Quando Ele Compra O Primeiro Avião Agora Ele Quer Ele Está Procurando O Segundo Avião Eles Nunca Podem Estar Saciados Eles Estão Sempre Procurando Mais E Mais Riquezas Para Juntar Para Si Mesmos Até O Ponto Que Eles Pensam Que Eles São Reis Vivendo Em Reino E É Isso Que Eles Estão Ensinando A Igreja A Sensualidade Que Eles Trouxeram Para A Igreja O Que Sensualidade O Que Sensualidade É Essa Que Eles Trouxeram E Quão Devastadora É Marcos 7 20 21 20 21 22 Ele Diz Veja O que É A Sensualidade Continuou O que Sai Do Homem É O que Torna O Homem Impuro Pois Do Interior Do Coração Dos Homens Vem Os Maus Pensamentos Número Um Imoralidades Sexuais Número Dois Roubos Número Três Homicídios Número Quatro Adulterios Número Cinco Cobiças Número Seis Maldades Engano Devacidão Inveja Calúnia Arrogança Insensatez Olha isto Olha isto As coisas Que eles estão pregando É isto que eles estão exaltando Aqui está a sua definição de sensualidade Esta é a sua definição de sensualidade Então agora você me diga Quanto que eles destruíram a igreja Eles deixaram tudo isto sem repreensão Então aumentou Eles enfatizam Eles fazem desabrochar na vida do crente Efésios 419 Ele diz o seguinte Tendo perdido toda a sensibilidade Eles se entregaram à depravação À sensualidade Cometendo toda a espécie de impureza Com avidez Estão cheios de ganância Veja o que a sensualidade traz para a vida da igreja O que os pregadores da prosperidade Os pregadores da riqueza do mundo Trazem para a vida do crente A vida da igreja E ele está dizendo Tendo perdido toda a sensibilidade Significando que não são mais sensíveis ao pecado Eles se entregaram à sensualidade Cometendo todo tipo de impureza Estão cheios de ganância Agora me diga Quanta destruição Eles trouxeram para a igreja Veja quão terrível é esta condição Quão doentia a condição da igreja Que está emanando da pregação da prosperidade Galatians 5 19 a 26 Eu estou simplesmente aberto Abrindo a sensualidade Que está proliferando da igreja Que foi exaltada e cresceu na igreja Galatians 5 19 a 26 Ele diz A partir do 16 Por isso vos digo Andem no espírito E de modo nenhum E de modo nenhum Satisfarão os desejos da carne Isso quer dizer Que eles estão andando na pura carne Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito Então eles agora estão lutando contra o espírito santo E o espírito que é contrário à carne Então eles são inimigos do espírito Eles estão em conflitos uns com os outros Para que você não faça o que você deseja Mas se vocês são guiados pelo espírito Vocês não estão debaixo da lei Então ele está dizendo que não tem como Nesse estado de mente Nesse estado da alma Nesse estado do coração Onde eles são totalmente Eles mergulham a si mesmos No evangelho da prosperidade Não tem como eles agradarem a Deus Eles se tornam inimigos do espírito Versículo 19 agora Ele elabora a respeito da sensualidade Que os pregadores da prosperidade Os falsos profetas que estão pregando as coisas do mundo Dinheiro, riqueza, os falsos apóstolos O que eles levantaram na igreja A partir do versículo 19 Ele diz Ora, as obras da carne são óbvias Imoralidade sexual Impureza e libertinagem Idolatria e feitiçaria Ódio, discórdia Ciúmes Ataques de ira Egoísmo Ambição egoísta Distensão Facção Inveja Embriaguez Embriaguez Orgias E todas estas coisas semelhantes Eu os advirto Como eu já adverti antes Que aqueles que vivem desta forma Não vão herdar o reino de Deus Deus veja o que a sensualidade que eles pregam Magnificou E amplificou E incorporou na igreja Quão terrível o povo abençoado Quão terrível a condição da igreja Romanos 1, 20 e 23 20 a 22 O que é a sensualidade que eles pregam Os pregadores da depravação O que eles trouxeram para a igreja Romanos capítulo 1 A partir do versículo 20 ao 22 Talvez eu não leia todo Ele diz Pois desde a criação do mundo Os atributos invisíveis de Deus O seu eterno poder E a sua natureza divina Tem sido claramente revelada Claramente vista Sendo compreendidos Por meio das coisas criadas De forma que os homens são indesculpáveis Porque embora eles tenham conhecido a Deus Eles não o glorificaram como Deus Nem lhe renderam graças Olha o que eles estão fazendo agora Eles não estão apreciando o Senhor Entretanto eles o conhecem Eles se tornaram insensíveis a Deus Quando a nuvem de Deus vem Eles podem ver que essa é a nuvem Mas eles não sabem como ir e se submeter A nuvem de Deus Isso é uma tragédia eterna Ele está dizendo Nem glorificaram a Ele Nem deram graças a Ele Mas os seus pensamentos se tornaram fúteis E os seus corações insensatos Se obscureceram Dizendo-se sábios Tornaram-se loucos Veja o que esta pregação Teu fez com a igreja E eles trocaram A glória do Deus imortal Eles a trocaram Por imagens feitas Segundo a semelhança Do homem mortal Um pássaro Um quadrúpede Um réptil Eles agora honram a criação Que é criado Mais do que o Criador Por isso Deus os entregou A impureza sexual Segundo os desejos Pecaminosos do seu coração Em degradação Em degradação Dos seus corpos Entre si Trocaram a verdade de Deus Pela mentira E eles adoraram E serviram As coisas criadas Ou seja Em vez de adorar E ao Eke Ao Criador Que seja adorado Eternamente Amém Por causa disso Deus os entregou As paixões vergonhosas Vejam o que a sensualidade Fez com a igreja O evangelho Que está sendo propagado Pelos pregadores Da prosperidade Os falsos profetas Deste mundo Os falsos apóstolos Desta terra É uma tragédia Por causa disso Deus os entregou As paixões vergonhosas Até as suas mulheres Trocaram suas relações Sexuais naturais Por outra Contrária A natureza Da mesma forma Os homens Também abandonaram As relações Naturais Com as mulheres E se inflamaram De cobiça Uns pelos outros Vejam o que está Acontecendo no mundo Quase todos eles Agora são gays Agora Muito educados Homens Cometendo pecados Atos pecaminosos Com outros homens E recebendo Em si mesmo Castigo merecido Pela sua perversão Além do mais Visto que eles Desprezaram O conhecimento De Deus Já que eles Não consideraram Sabedoria Ter o conhecimento De Deus Então Deus Os entregou Uma disposição Mental reprovável Para que eles Pratiquem O que não Deviam praticar Eles tornaram-se Cheios De toda sorte De injustiça Maldade Ganância E depravação Estão cheios De inveja Homicídio Rivalidades Enganos E malícia São bisbilhoteiros Caluniadores Inimigos de Deus Insolentes Arrogantes Presunçosos Inventam maneiras De praticar o mal Algumas vezes Eles pegam Uma escritura Tem a Malaquias 3 E ele diz Você precisa trazer 310 chiles Eles ficam tentando Inventar formas De praticar A perversidade Inacreditável E ele diz Eles inventam formas De praticar E o mal Desobedecem Aos pais Eles não tem Entendimento Eles não tem Fidelidade a Deus E ao seu próprio Povo Nem amor Não tem Misericórdia Embora conheçam Os justos decretos De Deus De que as pessoas Que praticam Tais coisas Merecem Merecem a morte Ele está falando Da respeito Da igreja Que está sentada Debaixo dos falsos apóstolos Falsos profetas Falsos pregadores Do evangelho Da prosperidade Eles sabem Que aqueles Que fazem isso Merecem a morte Eles não somente Continuam a praticá-las Todas estas coisas Mas também Eles encorajam E aprovam Aqueles que as praticam Quão trágico Que tragédia Vocês agora entendem Povo abençoado A batalha A séria batalha A corrupção A séria corrupção Que os pregadores Do mundo Da prosperidade Os pregadores Da riqueza Da riqueza Deste mundo Você agora Vê o que eles Trouxeram Para a igreja É inacreditável E é por isso Que o Senhor Está clamando Ele está Clamando Ele está Chamando E pedindo Arrependimento Ele diz Poder divino Foi dado Para vocês Para que vocês Possam discernir Isso e rejeitar Estas coisas A nuvem da glória Veio Aquele que está Falando com vocês Foi transfigurado Os aleijados Estão andando Os cegos Podem ver Cintia o antigo Está na universidade Queniata Com a boca Está em Molo Ela está Enxergando Birma Kirua Muitos cegos Estão enxergando Lepra Foi limpa Que tragédia Povo abençoado O livro De primeira Pedro Primeira Pedro Capítulo 4 Primeiro Pedro 4 3 Como você Luta Contra isso Como cristão Ele diz Vocês já Gastaram Muito tempo No passado Fazendo O que Agrada Aos pagãos Vivendo Em libertinagem Sensualidade Bebedeiras Orgias Farras E na idolatria Repugnante Eles agora Acham estranho Que vocês Não se Juntem A eles Na mesma Torrente De imoralidade Por isso Então eles Os insultam O senhor Está dizendo Não tem como Você continuar Lá agora Não tem Você tem Que parar Com isso Você tem Que parar Agora E parar Totalmente De tal Forma Que aqueles Que estavam Fazendo isso Com você Quando eles Olharem Para você Eles vão Ficar Chocados Que você Parou Eles Ficam Chocados Na verdade Eles estão Muito Chocados Que você Conseguiu Parar Ele está Dizendo Que você Tem que Traçar Uma linha E dizer Para o diabo Agora Basta Agora Chega Eu Não vou Atravessar Mais A partir Daqui Eu Estou Voltando Para a Casa Do senhor Ele está Dizendo Que você Tem que Parar Agora Como Que você Vence A sensualidade E a carne Que os Pregadores Da prosperidade Trouxeram Para dentro Da igreja Lucas 9 23 Ele diz Então Lhes disse A todos Todo aquele Que quer ser Meu discípulo Meu seguidor Meu crente Aqueles que Querem Entrar Na nova Jerusalém No estado Eterno Tem que Negar Ser Se Mesmo Tomar A sua Cruz E Diariamente Me Seguir Aleluia E Crucificar A carne E Crucificar A carne Ele diz Que esta É a forma Para trazer Isto Para Parar Com isso Não tem Outra forma Ele diz Ele está Dizendo Aqui Romanos Capítulo 8 Romanos Não Pode Agradar A Deus Agora Você Tem que Vir E Buscar A Vontade De Deus Você Tem que Viver A sua Vida Em Uma Base Diária Lutando Para Agradar A Deus Em Tudo Que Você Faz Se Você É Estudante Você Encontrou Lá Nos Campos Ou Se Você É Advogado No Seu Escritório Ou Você É Um Pastor Professor Você É Alguém Na Sua Vila Você Agora Tem que Buscar Agradar A Deus A Cada Minuto A Cada Segundo Então O Senhor Vai Dizer Portanto Não Há Mais Condenação Versículo 1 Para Aqueles Que Estão Em Cristo Jesus Então Povo Abençoado Porque Nós Já Entramos No Horário Do Programa Da Hora Do Almoço Eu Quero Agora Fechar Conduzindo Todos Para O Senhor Aqueles Que Querem Receber Jesus Diga Poderoso Senhor Jesus Senhor Jesus Eu Ouvi Eu Ouvi A Respeito Da Sensualidade Dos Pregadores Da Prosperidade E Eu Ouvi A Respeito Dos Pregadores Que Estão Pregando Outro Evangelho Dentro Da Igreja De Cristo Eu Ouvi A Respeito Do Mundo Dentro Da Casa Do Senhor Então Eu Me Arrependo Totalmente Da Complacência E Eu Abro Meu Coração Para Ti Jesus E Te Recebo Jesus Como Meu Senhor E Salvador Em Meu Coração E Eu Te Peço Meu Senhor Para Me Transformar E Me Preparar E Me Dar O Zelo E Poder Divino Para Buscar A Santidade E Para Ter Zero Tolerância A Apostasia Deste Dia Presente Meu Senhor Jesus Ensina-me A Te Agradar Todos Os Dias E Comande Guie Os Meus Passos Para O Glorioso Reino De Deus Meu Senhor Jesus Tu Comandaste Sofrimento Nesta Jornada Em Direção Ao Reino De Deus Para Seguir A Rejeição Os Sofrimentos Que O Senhor Sofreu A Rejeição Que O Senhor Sofreu Então Ensina-me A Focar Na Alegria Da Glória Que Há De Se Revelar Dá-me Paciência Perseverança Longanimidade Para Que Eu Possa Tomar A Minha Cruz Em Uma Base Diária E Abraçar O Sofrimento De Cristo Para Que No Futuro Quando Tu Retonares Eu Possa Participar Da Glória Do Senhor Hoje Eu Te Recebi Como Meu Senhor E Salvador Da Minha Vida E No Poderoso Nome De Jesus Eu Nasci De Novo Obrigado Que O Senhor Os Abençoe corpo Di Di Granger Do 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 Da Co Obrigado.